Suspendo a reunião para a organização dos trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o processo de tombamento da Serra do Curral e seus fundamentos conceituais, técnicos e jurídicos, tendo em vista a tramitação da proposta de emenda à Constituição, número 67, de 2021. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o processo de tombamento da Serra do Curral e seus fundamentos conceituais, técnicos e jurídicos, tendo em vista a tramitação da proposta de emenda à Constituição, número 67, de 2021. Eu registro aqui conosco a presença dos deputados, da deputada Beatriz Serqueira, membro e relatora desta comissão, deputado Mauro Tramonte, primeiro signatário da PEC 67, de 2021, deputada Ana Paula Siqueira, que preside os trabalhos hoje, que é a presidenta da Comissão Especial de Análise da PEC 67, de 2021. Registro também a presença, de forma virtual, da deputada Andréia de Jesus, presidenta da Comissão de Direitos Humanos. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. senhora Ana Lúcia Goiatá Campante, diretora da Prax, coordenadora do dossiê de tombamento da Serra do Curral. Convidamos também Cláudia Tereza Pereira Pires, ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB Minas Gerais, e representante do Observatório Metropolitano dos ODSs, Rede ODSs Brasil. Convidamos também o senhor Leonardo Barsi Castriota, vice-presidente do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, da Unesco. Convidamos também o senhor Rafael Gomes, que é antropólogo e mestre em preservação do patrimônio cultural do IFAM, ativista social e ex-conselheiro de cultura de Belo Horizonte. Convidamos também o senhor Paulo Roberto Lamarck Jr., ele que foi deputado estadual e é hoje consultor técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte e conselheiro municipal do patrimônio histórico e cultural. Convidamos também Flávio Lemes Carçalade, conselheiro estadual do patrimônio cultural, professor de arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais e representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Convidamos também Carlos Bruno Ferreira da Silva, procurador da República, titular de ofício ambiental da Procuradoria da República de Minas Gerais. Convidamos ainda o secretário de Estado de Cultura e Turismo, o senhor Leônidas Oliveira. Convidamos também Marília Palhares Machado, presidenta do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Registramos a presença de Felipe Corrêa de Souza Pereira Gomes, representante do movimento Mexeu com a Serra, Mexeu Comigo. Registramos também a presença da vereadora Isa Lourença, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Registramos a presença do Benito Ferreira Rocha, técnico químico, consultor em águas e servidor aposentado da Copasa. Também a presença de Júlio César Dutra Grilo, representante do Fórum Permanente de São Francisco e ex-superintendente do IBAMA em Minas Gerais. Informo que recebemos ofício comunicando a ausência, agradecendo o convite e justificando a ausência, da senhora Débora Maria Ramos, do Nascimento França, superintendente do IFAM. Registra a impossibilidade de acompanhar a nossa audiência. Então, vamos iniciar os trabalhos. Nós temos ainda mais alguns convidados e convidadas que ainda não chegaram e também não manifestaram suas justificativas para a ausência. Então, vamos iniciando. Essa audiência está sendo transmitida e acredito que teremos aí pessoas acompanhando e as que quiserem fazer manifestações podem nos encaminhar também às suas manifestações através do chat da reunião. na qualidade de coautora do requerimento que deu origem a essa audiência, eu teço algumas considerações iniciais para que possamos dar início aqui ao nosso debate. Eu digo, registrei aqui como coautora, porque, na verdade, o requerimento para esta audiência se deu na última reunião agendada, a reunião extraordinária da Comissão Especial de Análise da PEC 67-2021, marcada para segunda-feira passada, às 19h55 da noite, 45 da noite. E, após a apresentação do relatório, que foi distribuído em avulso pela relatora, a deputada Beatriz Serqueira, nós recebemos, nós, enquanto deputadas e deputados, componentes da Comissão Especial, recebemos diversos questionamentos por parte dos colegas deputados aqui da Casa e deputadas acerca do processo de tombamento, da extensão proposta no relatório e de diversos aspectos que envolvem o tombamento da Serra do Curral. Então, para que possamos apreciar o relatório com maior compreensão de todas aqui presentes, de todos os presentes, de todos que nos acompanham, especialmente dos 77 deputados e deputadas dessa Casa, nós tiramos, na última reunião, a convocação para esta audiência pública para que possamos aprofundar nos termos técnicos, nos termos jurídicos e conceituais sobre o tombamento da Serra do Curral. É preciso lembrar que esta Comissão Especial é composta por cinco membros. Deputada Ana Paula Siqueira, que preside a Comissão, deputada Beatriz Serqueira, que é relatora da Comissão, deputado Oswaldo Lopes, vice-presidente da Comissão, deputado Mauro Tramonte e também o deputado Gustavo Santana, membro também da Comissão. Apesar da votação na Comissão acontecer, esse é um projeto que vai para plenário. E, por se tratar de uma PEC, é um projeto que demanda votação qualificada, quórum qualificado, ou seja, para que a PEC seja aprovada na Assembleia, serão necessários 48 votos favoráveis. Então, à luz desta ponderação importantíssima, nós estamos aqui ampliando a discussão, fazendo mais um momento de escuta, de esclarecimentos. É necessário dirimir todas as dúvidas que perpassam sobre o tomamento da Serra do Curral para que os nossos colegas parlamentares, as nossas colegas parlamentares, tenham condição de fazer a votação com consciência e com tranquilidade sobre o processo. Embora eu, deputada Ana Paula Siqueira, não tenha dúvida alguma sobre a importância do tomamento da Serra do Curral, sobre a importância da proteção da serra, que tem ali uma questão séria e importante de águas, de abastecimento da nossa região metropolitana, de preservação da biodiversidade, de impactos que podem surgir, inclusive na questão do clima que se tem aqui em Belo Horizonte, além de estarmos tratando de um patrimônio que traduz a identidade do povo de Belo Horizonte e de Minas Gerais, eu não tenho dúvida nenhuma que esse tombamento é mais que necessário e urgente aqui no nosso Estado e passa pela Assembleia Legislativa de Minas. Embora eu não tenha essa dúvida, é importante e é preciso que nenhum dos nossos colegas parlamentares também a tenham. Eu não vou admitir, gente, vocês que estão acompanhando esse processo, sabem que eu fui proponente, eu sou proponente de uma CPI para que possamos analisar com profundidade as circunstâncias em que se deu a análise do licenciamento da serra em detrimento ao tombamento que já estava com o processo aberto no Conep. E eu não vou admitir, nesta PEC, escutar dos nossos colegas parlamentares, das nossas colegas parlamentares que desconhecem a matéria, que não entenderam a importância ou que, porque não são de Belo Horizonte, não têm condições de emitir o seu parecer. Esta audiência aqui foi marcada, é mais uma etapa do processo da Comissão Especial para trazer total condição de esclarecimento das partes sobre esse processo. E será inadmissível qualquer justificativa dos colegas deputados e das colegas deputadas sobre essa matéria. Eu espero, deputado Mauro Tramonti, deputado Beatriz Serqueira, que todos eles estejam nos acompanhando de alguma forma, através dos canais de comunicação da Assembleia, para que possamos, na próxima reunião da comissão, aprovar o relatório e ele ter condições de ser apreciado em plenário. Eu queria abrir a nossa audiência trazendo esse esclarecimento, porque, por parte da comissão especial, nós temos compromisso com a celeridade desse processo. Embora, na semana passada, na quarta-feira, o governador do Estado tenha apresentado um decreto, fez a apresentação de um decreto, eu ainda registro que esse decreto não é suficiente para a questão do tombamento. Ele é um decreto vago, ele não traz as suas ponderações, e ele foi uma iniciativa do governador pós as iniciativas tomadas aqui pela Assembleia, o que deixa evidente a importância desse processo continuar tramitando aqui na Casa e de conseguirmos incluir na Constituição do nosso Estado o tombamento da Serra do Curral. Então, essas são as minhas palavras iniciais. Eu vou perguntar aqui aos meus colegas parlamentares se querem fazer uso da palavra nesse momento para trazer suas considerações, para fazer suas ponderações, antes mesmo de passar aos nossos convidados, mas fica aqui registrado de público o nosso compromisso de aprovação, de análise desse relatório, o quanto antes na comissão especial, para que possamos entregar à Assembleia de Minas a condição de avaliação e de aprovação do tombamento da Serra do Curral. Eu passo agora a palavra ao primeiro signatário da PEC 67-2021, deputado Mauro Tramonte. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, autoridades presentes, deputados, deputadas, aqueles que nos assistem aí pela TV Assembleia ou pela internet, um bom dia. Olha, quando nós fizemos essa proposição dessa PEC, eu quero deixar bem claro, vale lembrar, que essa PEC foi apresentada em junho de 2021, portanto, há um ano atrás, exatamente um pouco mais, um ano e alguns dias atrás. Desde então, nós não tivemos aí nenhum segmento que tenha contestado a apresentação dessa PEC. Hoje, nós temos aí muitos, acabam reclamando sobre a apresentação da PEC e também não entendem o porquê dessa audiência pública. É simples. Hoje, nós estamos apresentando essa audiência pública para tirar quaisquer dúvidas que ainda pairam sobre isso. Qualquer dúvida que a sociedade, que os senhores deputados ainda tenham, para que no futuro não haja aí questionamentos, que nós não demos palavras, nós não demos espaço, nós não demos as pessoas para que se manifestem. Por isso, hoje, nós convidamos uma gama de pessoas, eu acho que todas aquelas autoridades que conhecem aí do problema, nós abrimos espaço, nós divulgamos essa audiência pública amplamente para que todos pudessem estar aqui para a gente, pela última vez, já fazemos essa audiência, para a gente já fazer a proposição de votar em o relatório da nossa relatora. Bom, eu quero deixar claro aqui, pessoal, que eu não sou contra a mineração ordenada e com consciência e responsabilidade. Não sou contra empregos e arrecadação de impostos. Eu sou contra a maneira desenfreada, desordenada e predatória que esta mineração é feita. Sou contra a criação e abandono de barragens, contra o medo de famílias que não dormem direito todas as noites. Sou contra o desalojamento de pessoas, casas, sítios, pousadas abandonadas, fazendas, terras que se tornam improdutivas. Sou contra a afetação de nossos rios, de reservas e de águas cheio de rejeitos. Portanto, o tombamento da serra se faz necessário. Deixando claro, nós, da Assembleia, nós não temos o poder de delimitar a área. Tem muita gente que está confundindo isso. Nós não temos o poder de falar, olha, 200 metros para lá, 3 quilômetros para cá, 5 quilômetros para lá, é o tombamento da serra. Nós não temos poder para isso. Nós temos o poder de mudar a PEC e de dar o tombamento da serra do Curral. Ponto final. Quem delimita a área, tamanho, tem que ser o Executivo e seus órgãos. Deixar claro aqui, muita gente está questionando, não, mas vocês têm que derrubar isso, vocês têm que botar 100 quilômetros para lá, 50. Nós não podemos. É inconstitucional, é ilegal. Então, as pessoas têm que entender o fundamento, a fundamentação de um tombamento. Entendeu? Nós não temos o poder de delimitar a área. Então, eu acho que hoje nós esclareceremos bastante, tem muitas autoridades envolvidas aqui. Eu acho que depois disso não há necessidade nenhuma mais de reunir, de questionar, de trazer novas pessoas, trazer novas autoridades para falar sobre o caso. Eu acho que depois disso nós tenhamos aí a tranquilidade de votar o relatório da deputada Beatriz Serqueira, aprovarmos e colocarmos em plenário. Claro que cada deputado vota com o seu posicionamento. Cada deputado aí vai estudar o que é melhor ou não. E está aí para ser votado. Como a presidente disse, nós precisamos de 48 votos. Se a gente vai conseguir ou não, aí nós não sabemos. Isso vai realmente da votação em si. Mas o nosso trabalho nós fizemos. Então, eu gostaria de agradecer a todos e espero que essa seja a última também audiência pública que a gente tenha feito contra isso, porque eu acho que deveria ser discutido isso por quem seria contra desde 2021, de junho de 2021, quando apresentamos a PEC, e de lá para cá, só alguns meses atrás, nós tivemos aí as manifestações das pessoas contrárias ao tombamento da Serra do Curral. Está certo? Novamente digo, não podemos delimitar a área, mas seremos aí o autor da apresentação do tombamento da Serra do Curral. Obrigado. Obrigada, deputado Mauro. Obrigado. Eu passo a palavra agora à deputada Beatriz Serqueira, que é presidenta da Comissão de Educação, e aqui na Comissão Especial da Análise da PEC 67, é a relatora da matéria. Bom dia, presidenta. Ana Paula. Bom dia, nosso primeiro signatário da PEC, deputado Mauro Tramonte. Bom dia a todas as nossas convidadas, convidados, vereadora Isa, vereadora de Belo Horizonte, Isa, que está aqui conosco também, e a todos e todas que estão nesse auditório ou que nos acompanham de forma remota. Minhas breves considerações, presidenta e demais convidados, para que todos possam compreender a importância dessa audiência e o trabalho da luta em defesa da Serra do Curral aqui na Assembleia. A partir dessa audiência, da escuta, de todos que foram convidados, nós teremos condições de apresentar, se necessário, um novo parecer para a votação na comissão e deixando-o disponível para a votação em plenário. Mas eu quero tecer breves considerações. Essa é a terceira audiência pública que nós realizamos na Assembleia, nessa legislatura, para debater a importância do tombamento e da preservação da Serra do Curral. Realizamos três visitas técnicas, exatamente para que, em loco, nós pudéssemos identificar os estragos, a ilegalidade e irregularidade de mineradora que atua na Serra do Curral, como é o caso da GUT, e, portanto, reforçando a necessidade do tombamento. Também, a cobrança pelo tombamento da Serra do Curral foi objeto de um dos mais importantes processos de fiscalização da Assembleia Legislativa, que é o Assembleia Fiscaliza, que, desde 2021, nós cobramos, cobramos aqui nesse auditório, inclusive em audiência presidida pelo deputado Mauro Tramonte, cobramos do secretário de Cultura a celeridade para a votação do dossiê e o tombamento da nossa Serra do Curral. Nesse momento, os que estão atuando contra o tombamento da Serra possivelmente não estão nesse auditório e nem estão na mesa, porque eles atuam de forma covarde pelo poder econômico e pelo lobby que eles fazem nos corredores da Assembleia, em todos os corredores de poder. Então, eu quero nominá-los. O primeiro que precisa ser nominado é o governo do Estado, é o governo Zema, porque, entre proteger a Serra e avançar com a mineração, ele escolheu avançar com a mineração. É inaceitável como que licenciamento para mineração na Serra foi votado antes do tombamento. Sempre tem uma explicação, uma justificativa, um probleminha para justificar não ter colocado em votação nos órgãos competentes o tombamento da Serra do Curral. A publicação do decreto explicita isso. Quem lê o decreto, assinado pelo governador, sabe que aquele decreto não protege nada, mas é a tentativa de impedir que a PEC avance no processo legislativo, porque aquele decreto, no final, pretende proteger as mineradoras e os mega empreendimentos imobiliários. O recado do governador foi esse. O recado não foi para a sociedade. O marketing pré-eleitoral tentou dizer à sociedade que é um governo preocupado com a Serra do Curral. O marketing. Mas o recado, de fato, foi dado às mineradoras e aos mega empreendimentos imobiliários. Fiquem tranquilos. Aqui tem um governo que protegerá os seus interesses. O segundo inimigo na luta em defesa da Serra do Curral é esse caderninho azul. Lamentavelmente, azul, porque eu, como boa cruzeirense, acho azul lindo. Mas agenda legislativa prioritária da indústria mineira, FIENG, onde, na página 32, PEC 67, de 2021, tombamento da Serra do Curral. Posicionamento. Somos contrários. Como eles são contrários? Há qualquer medida de preservação dos territórios e da nossa sobrevivência. Todas as serras aqui estão a favor de minerar, de destruir, de avançar. Logo depois que nós distribuímos em avulso o parecer, eu recebi uma ligação no gabinete dos autores do caderninho azul solicitando cópia do parecer. Eu não devo satisfação a eles e, portanto, não entreguei nada a eles. Eu devo satisfação ao processo legislativo e à sociedade como um todo. Mas eu soube que, nos corredores aqui da casa, no mesmo dia, já circulava um parecer jurídico dizendo da ilegalidade, da impossibilidade etc., etc., que seria o parecer pelo tombamento da Serra. Não chegou ao meu gabinete esse parecer jurídico, mas circulou vários gabinetes nesse lobby desenfreado que as mineradoras se sentem livres, livres, soberanas, para fazer aqui no Estado de Minas Gerais. E o terceiro inimigo são os mega empreendimentos imobiliários, que querem avançar e querem construir onde ainda não construíram, e que os tombamentos municipais não impedem que os grandes empreendimentos imobiliários avancem. Então, na verdade, nós temos aí um grande lobby econômico de mega empreendimentos que querem avançar. E aí começaram a circular as falsas discussões sobre mais de 200 empreendimentos serão retirados, demissões, desemprego. É o caos. Misturando e, de forma errada e de má fé, trazendo um conceito de tombamento que não é o real. Então, não é pouca coisa o que nós estamos enfrentando aqui. Fazer hashtag, somos todos Serra do Curral, é muito fácil. Os mega empreendedores devem estar fazendo essa hashtag, porque é feio aos olhos da sociedade querer destruir a Serra. Mas, enquanto eles fazem a hashtag deles, a selfiezinha e colocam nas suas redes, estão atuando no seu poder econômico para destruir a Serra do Curral. O governo solicitado em diferentes ocasiões para se posicionar, seja num requerimento aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, seja em outro requerimento aprovado em outra comissão sobre o processo de tombamento, o governo não responde. Esse é um outro fato grave. O governo Zema não presta informações à Casa Legislativa. Isso é grave, isso é sério. Por que ele não presta as informações que lhe são solicitadas? E, para finalizar, a criminalização do dossiê é aprovado. Começamos a escutar isso aqui semana passada, que o dossiê está em regularidades, que tem isso, que tem aquilo. Quer dizer, no momento de avançar, criminaliza um instrumento importantíssimo já referendado para o tombamento da Serra do Curral. Então, está em curso a criminalização e a tentativa de desqualificar o dossiê com todo o estudo apresentado. É só isso que estamos enfrentando ao realizar essa audiência pública. Então, acho que é fundamental esse momento da escuta e do debate, a nossa disposição de fazer o parecer necessário sem abrir mão do essencial, o tombamento da Serra do Curral. Mas não é o tombamento que o governo Zema quer fazer, não. Porque o tombamento do governo Zema é para destruir a Serra, é tombar, jogá-la no chão, deixar de existir. Nós estamos com a disposição de fazer a luta em defesa da Serra e o seu tombamento. Então, quero, com essas considerações, identificar os nossos inimigos da Serra do Curral, a começar pelo governo do Estado, passando pela FIENG e terminando nos mega empreendimentos imobiliários. E acho que a presidenta e o autor dessa nossa PEC, é importantíssimo esse processo público, porque, de fato, depois, ninguém vai poder chegar a nenhum gabinete de nenhum deputado com questões que poderiam ter sido tratadas aqui, debatidas aqui e não foram debatidas, porque as pessoas não vieram, não sentaram e não usaram o direito de participação nessa importante audiência pública. Então, são essas as considerações, presidenta, nos colocando aí à disposição para a escuta e para, a partir dessa escuta, reorganizar, apresentar um novo parecer. Não importa. O importante é que a gente não vai abrir mão do que é essencial, a proteção da nossa Serra do Curral. são essas as minhas considerações. Obrigada. Deputada Beatriz Serqueira. Eu quero convidar para tomar assento à mesa aqui conosco o deputado Andréa de Jesus, chegou, está presente aqui conosco, para tomar assento à mesa. Antes de passar a palavra aqui, então, aos nossos convidados, eu queria só registrar, fortalecer aqui a informação. A comissão especial foi instituída no dia 9 de junho, fizemos a primeira reunião para a eleição da presidência, do vice-presidente e da relatora. No dia 13 de junho, segunda-feira passada, fizemos duas reuniões extraordinárias da comissão e hoje estamos aqui realizando a primeira audiência pública da comissão especial para trazer essa transparência e dar a oportunidade a todos esclarecerem as questões sobre o tombamento. A PEC trata do tombamento provisório que assegura que esta serra será protegida, que nós não teremos nenhuma desconfiguração na Serra do Curral. Portanto, há importância de incluí-la na Constituição do nosso Estado. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de cinco minutos para as suas explanações. E, posteriormente, daremos início aos debates. Quero registrar aqui com os componentes da mesa, nós somos, são bastante, muitos convidados para nos ajudar a trazer os esclarecimentos técnicos, jurídicos e conceituais sobre o tombamento. Mas quero pedir a atenção de todos para o tempo de cinco minutos. Quando completar o tempo, a equipe técnica da Casa disparará a campainha para que possamos concluir o raciocínio. Então, neste momento, passo a palavra à primeira expositora, que será a Ana Lúcia Goiatá Campante. Ela é diretora da PACS, coordenadora do dossiê de tombamento da Serra do Curral. Ana, seja muito bem-vinda. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada a todos que estão aqui. Eu não vou nominar todos, porque já me apavorei com os cinco minutos. E gostaria, já começando, pedindo um pouquinho mais de tempo. Eu trouxe uma apresentação que já está disponível já há um tempo no site da Práxis, mas hoje deverá ser publicada aqui também. e peço desculpa também pela correria que vou falar, mas estarei disponível aqui também para qualquer questão e depois também, posteriormente, qualquer contato. Então, se me permitem, vou extrapolar um pouquinho e procurando o CBERF. Bom, o dossiê, vão passando, por favor, da Serra do Curral, só para dizer, só para começar, que as serras fazem parte da nossa paisagem, e o tombamento da Serra do Curral não será o primeiro. Nós temos vários tombamentos, a importância dessa paisagem no nosso estado, ela já vem reconhecida há muitos anos, pode passar. só essa primeira imagem que nos impacta bastante, acho importante ali mostrar o que era a Serra do Curral no início da ocupação, da ocupação da nossa capital, Belo Horizonte, e o que a serra é hoje, para dar ali a dimensão do estrago que uma mineração é capaz de fazer. O tombamento da serra ela iniciou nos anos 60, 1960, com o tombamento na esfera federal. Em 1990, ela foi incluída a sua proteção na lei orgânica do município de Belo Horizonte. Em 2003, houve o tombamento municipal. E em 2009, que é a data de grande importância ali para nós, quando deu início a esse processo, de fato, do tombamento do que é a serra em seu conjunto. Porque uma serra, gente, ela não existe, um lado de serra. Serra é um maciço, é um conjunto. Nós não podemos falar um tombamento de um lado só. Então, foi quando o Ministério Público se manifestou, já em função de grandes empreendimentos imobiliários que estavam repercutindo, causando um enorme impacto no lado de Belo Horizonte, que já era protegido, mas já é apontando para a importância do tombamento como um todo. E, posteriormente, em 2011, ser reforçado ainda mais com o desmoronamento do morro do patrimônio, que foi ali em consequência da mineração de águas claras. Pode passar. Bom, em 2013, há um acordo, então, do Ministério Público com o empreendimento que estava causando esse impacto absurdo. E houve, então, foi garantido o recurso para costear o tombamento. em 2018, foi feita uma licitação que a Prax ganhou. A Prax é uma empresa que tem 32 anos de atuação e com grande experiência nessa área, inclusive. E 2019 foi o início, terminou, tecnicamente, em 2020. Ali são os valores, após os diversos estudos da equipe que foram apontados, estão ali de forma resumidíssima, os valores históricos, referência para a ocupação até da mineração, demarcação do quadrilátero, referência histórica para a implantação da capital do nosso Estado, os valores científicos, o registro da história geológica da Terra, aquela formação do quadrilátero ferrífero, ela é superimportante do ponto de vista científico, geológico, que explica essa formação, a biodiversidade que tem sido grandemente divulgada e falada, o corredor ecológico que é representado ali, os valores estéticos, o elemento cenográfico, os valores simbólicos, eu vou pular, porque eu acho que são valores que a gente nem... Seriam mais de páginas. Ali alguns... Nossa Senhora! Elenenses notáveis que a gente tem na própria serra, são os muros de pedra, que já, inclusive, são registrados, são estruturas da mineração, vestígios arqueológicos históricos, a estrutura remanescente da primeira estação de captação e tratamento de água, que está lá em pé, hoje é uma biofábrica de Joaninha, o próprio Palácio das Mangabeiras, a primeira residência ali de campo dos governadores, pode passar. Aí a declaração de significância da importância desse marco e da sua história na paisagem. Então, a indicação da inscrição no livro de tombo arqueológico, etnográfico, paisagístico, e também no livro de tombo histórico. Para quem não sabe, são quatro livros, mas não vou explicar aqui agora, não. Então, um pouquinho do processo que foi feito, o dossiê começou com uma caracterização ecológica da serra, da paisagem, uma contextualização histórica, os estudos antropológicos e uma análise de multicritérios, onde vários, vários dos elementos, aspectos foram considerados, como as APPs, as áreas de cavidade, suas áreas de influência, as cavas de mineração, declividade, os próprios loteamentos, não para ser tombado, mas para serem excluídos, os perímetros, as poligonais de direito minerário foram consideradas, e, nesse caso, tudo o que ainda não tinha, que ainda era de pedido de pesquisa, pedido de... Nessas processos anteriores, certamente não foram impeditivos para o tombamento, mas as cavas que já estavam lá, como é o caso da Corumim, da Embrapa e da Águas Claras, entraram no perímetro de tombamento com a diretriz, obviamente, de sua recuperação. Pode passar. No caso da contextualização histórica, tem um fato que eu acho que é importante, que gosto de destacar. A Serra do Curral, ela representa uma síntese da história de Minas Gerais, ela tem na sua vertente norte todos os vestígios da área da atividade do abastecimento agropecuário, então, ela tem ali os muros que dividiam as propriedades que forneciam, esse abastecimento para a área das minas, que está na vertente sul. Ou seja, são as minas e as gerais. A Serra do Curral, ela traz essa síntese no seu histórico de ocupação. Pode passar. Ali, como ela foi importante na ocupação, na escolha do sítio, não só pela enormidade de recursos hídricos, mas pelo seu elemento cenográfico, ela interferiu, inclusive, na forma de apresentar o mapa, como revertendo o norte, que normalmente é para cima, para destacar a Serra. A questão da toponímia, quando ela aparece, é bem localizada ali, em 1862, nas primeiras cartas que foram publicadas já com esse nome. Foi uma carta de cartógrafos alemães. O topônimo já aparece. Pode passar. Aqui, falando sobre as formações vegetais, e dessa importância também dela estar em uma área de transição do bioma Mato Atlântico para o bioma do Cerrado. E aí, então, tem toda essa riqueza de biodiversidade, não só de vegetação, mas da fauna associada. Pode passar. O fato de ela estar na borda desse quadrilátero ferrífero, ela tem uma importância também dentro dessa proposta de criação de um geoparque que está sendo encaminhada junto à Unesco. A Serra do Curral é um dos sítios escolhidos dentro desse geoparque, é um dos sítios apontados pela sua importância, é um geossítio, são elementos do patrimônio com reconhecido valor científico, cuja ocupação, cuja identificação passa por critérios de representatividade, integridade e raridade. Isso é o que já estava definido para a Serra. Podemos passar. Aí são as várias cavidades, algumas delas foram, já estão também no Cadastro Nacional de Cavidade, tem uma legislação específica, estão sendo desconsideradas. Pode passar. Isso aí são as diversas áreas já protegidas, que formam esse corredor. A gente tem aí parques, estações ecológicas, RPPNs. A gente vê ali que a área, não sei se vocês conseguem localizar, mas acima está a parte de Belo Horizonte, na parte mais embaixo, Nova Lima, e tem ali, estão os rios ressaltados em azul, uma grande concentração, toda a serra, esses recursos hídricos. E ali onde está o córrego da fazenda, justamente onde é aquela proposta toda para cá da mineração da tamiza, pegando essa área, onde a gente ainda não tem uma unidade de conservação ali. Mas também, além dessas unidades que temos, ela faz parte da área de proteção ambiental, da reserva da biosfera da Mata Atlântica. A gente viu agora o ICOMO se manifestando pela reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. E está também na zona de amortecimento do Parque Estadual de Serra do Rola Moça. Pode passar essa. Em relação ao uso da terra, os vestígios arqueológicos, aí são algumas fotos para identificar o quão... Eu acho que nem precisaria, mas é muito impactante. Você vê o que uma mineração é capaz de fazer em uma área dessa. Pode passar. Aqui na vertente sul, onde está a mina de águas claras, o que a gente tem ali hoje e pensar que a Tamisa vai chegar ali ao lado. O que isso poderia causar de essa estabilidade de comprometimento? Ninguém atesta. Eu queria ver alguém que defende isso e ir lá e falar. Eu juro que isso aqui... Eu estou expondo a minha letra que essa serra não vai desmoronar. Ali, mais uma vez, mostrando exatamente qual era o perfil que foi alterado em função da mineração. Pode passar. Aqui um pouco do que foi levantado. É um espaço muito grande. Pode passar. Do espaço vivido, a proposta de proteção. Eu queria me ater um pouquinho rapidamente nisso. No tom mais escuro, é a proposta do tombamento, porque ela está excluindo todas as áreas já comprometidas com a ocupação. Mas mostra o quão importante a área do entorno é. Nesse caso, e a área do entorno, a proteção do entorno, é uma questão que está lá no Decreto 25, de 1937. Não é uma invenção nova. Isso está lá. E, nesse caso, o entorno da Serra do Curral é parte da Serra do Curral. Ela é a própria serra que já está comprometida. Então, ela é muito importante que seja protegida também. Além do... Pode passar. Ana, vou concluir. Só essa ali, para nós mostrarmos ali. O vermelho é o que está proposto de tombar, e o amarelo seria a área de entorno, mostrando o quanto ela, de fato, complementa, e ela é parte desse maciço. Vou parar por aqui, porque... Pode passar. Eu ia falar um pouquinho da proposta, mas podemos conversar sobre isso depois. Sim, Ana. Eu te agradeço. Nós vamos passar aqui aos outros convidados e voltaremos a discutir alguns outros aspectos. Eu sei, Ana, que esse é um dossiê bastante robusto, que foi elaborado com todo o critério, com inúmeros estudos, para chegarmos a essa indicação do tombamento. Nós estamos falando de algo realmente, que houve dedicação de tempo e muito empenho dos técnicos para a apresentação do dossiê. Eu te agradeço essa brevíssima explanação, e nós faremos alguns questionamentos após a explanação dos demais convidados. Agora, eu quero convidar aqui para a sua colocação o senhor Flávio de Lemos Carçalatti, que é conselheiro estadual do Patrimônio Cultural, professor de arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, e aqui representando o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite e parabenizar a Assembleia Legislativa, através da Comissão Especial, por essa iniciativa, que eu imagino seja da maior importância pelas questões, inclusive, que eu vou passar a dizer. Bom, eu vou falar sobre dois pontos que eu acho que são fundamentais. O primeiro é quanto à ilegalidade, no meu entendimento, de licença ainda preliminar para mineração. que eu entendo que o bem Serra do Curral está protegido desde que ele foi indicado para tombamento. Quando o bem é indicado para tombamento, ele passa a ser tombado provisoriamente, segundo o Decreto-Lei 25, de 1937, que instituiu a proteção do patrimônio histórico no Brasil. E esse meu entendimento é, inclusive, respaldado pelo ministro Castro Meira, do Superior Tribunal de Justiça, que diz, abre aspas, Se assim não fosse, o Instituto do próprio tombamento estaria fadado a perder a sua efetividade, pois, ao tomar ciência do propósito do poder público, o proprietário do bem protegido estaria, em tese, autorizado a destruí-lo, afastando o procedimento administrativo de sua primordial finalidade, que é a preservação do valor cultural tutelado. São palavras do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu entendo que o bem, na realidade, a Serra do Curral, ela está protegida. Qualquer emissão de qualquer autorização, ela é ilegal, no meu entendimento. Eu não sei se isso, como a Justiça tem trabalhado isso, mas eu imagino que, num nível federal, essa questão é pacífica por esse entendimento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. O outro ponto que eu queria citar é a questão do perímetro. Essa questão é uma questão que nos preocupa muito, porque pode-se tombar a serra e, ao mesmo tempo, liberá-la para a sua destruição se o perímetro não for respeitado. O tombamento da serra, dito assim, pode ser feito de qualquer maneira, pode, inclusive, ser tombada só a casquinha da serra, como a Ana colocou. E essa preocupação tem sido discutida pelos órgãos técnicos exaustivamente, porque ela é uma questão que nos preocupa. Porque, na hora que a questão do tombamento da serra for levada ao Conep, os membros do Conselho poderão deliberar sobre esse perímetro. E, como o nosso governador disse que é uma questão técnica, eu acho importante a gente citar, então, técnicos que estão falando sobre isso. E aí, o Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro emitiu a seguinte nota. Diante dos rumores de que estaria sendo preparado um dossiê alternativo que modificaria o perímetro de tombamento inicialmente proposto para a Serra do Curral, as entidades abaixo-assinadas, constituintes do Fórum de Entidades em Defesa da Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro, vêm manifestar sua preocupação com os problemas que podem adivir da exclusão das áreas de mineração do referido perímetro. Entendemos que os limites geográficos propostos originalmente configuram uma unidade íntegra constituída por atributos que a tornam homogênea, coesa, única e inconfundível, dentro de um conjunto de paisagens. A mutilação de partes resultaria em perda irreparável da substância do bem cultural que se pretende proteger. Não é pequena interferência nessa unidade, posto que as áreas que se pretendem minerar são parte fundamental para a integridade do todo, expandindo-se para além do dano local aos demais atributos do tombamento. Não fossem suficientes as razões acima apontadas, a atividade minerária na Serra do Curral é potencialmente arriscada quanto ao desmoronamento de porções significativas, até mesmo o Pico Belo Horizonte, já profundamente afetadas pelas minerações anteriores, atual Águas Claras, e que podem não resistir a novas explosões e ações derivadas do processo minerário. A exclusão de áreas minerárias apresentaria também um forte conteúdo simbólico, no sentido de que essa atividade poderia se sobrepor ao patrimônio cultural e ambiental, sinalizando para sua liberação indiscriminada e mesmo para sua expansão. No caso da Tamisa, embora haja evidências de que a licença expedida não vai ficar apenas na área inicial, mesmo a parte que se pretende explorar, já é impactante o bastante. Sendo assim, as entidades abaixo-assinadas emitem esse alerta à sociedade e aos conselheiros do Conep, cuja missão é avaliar o dossiê de tombamento e salvar a Serra do Curral, sinalizando à sociedade que seus valores vão muito além do interesse econômico de alguns e que pouco ou nada contribuem para o avanço do Estado. Brasil, 17 de junho de 2022, assinam Associação Brasileira de Antropologia, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, Associação Brasileira de Gestão Cultural, Associação Nacional de História, Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio, Comitê Brasileiro de História da Arte, Comitê Internacional para Documentação e Preservação de Edifícios, Sítios e Unidades de Vizinhança do Movimento Moderno, Instituto de Arquitetos do Brasil, Comitê Internacional de Museus e Com, Ecomo, Comitê Internacional de Sítios e Monumentos Históricos, FENEA, Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, FNA, Federação Nacional de Arquitetos, FINARC, Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil, SABE, Sociedade de Arqueologia Brasileira e o Comitê Brasileiro para a Conservação do Patrimônio Industrial. Para concluir, eu queria dizer que esse é um divisor de águas, esse momento que nós estamos passando. na realidade, a Serra do Curral, como todo patrimônio, ela tem um valor simbólico importantíssimo. E o que nós estamos discutindo hoje não é só o tombamento da Serra do Curral. A nossa questão fundamental é quais são os limites que a mineração pode ter sobre aqueles bens que a sociedade reivindica como seus. me parece que essa é a grande questão. É claro que ninguém é contra o tombamento da Serra do Curral. O próprio governo estadual já se posicionou dizendo, reconhecendo a importância da Serra do Curral. Mas essa questão, ela não pode ser tratada de uma maneira leviana. Vamos tombar a serra e liberar a mineração. São duas coisas que são incompatíveis entre si. Então, nesse momento, nós estamos falando da Serra do Curral, mas, no fundo, nós estamos tratando da questão da preponderância da atividade minerária sobre qualquer outro valor de Minas Gerais. Eu acho que esse é o momento em que a gente tem que se posicionar fortemente com relação a isso. É claro que a iniciativa da PEC é muito importante, mas eu queria salientar que é importante também que a Assembleia Legislativa foque especificamente na questão da proibição da mineração na Serra do Curral. Eu acho que mais importante até do que um tombamento legislativo seria essa atitude de proibir a mineração na Serra do Curral. Acredito também que a PEC vai necessitar, óbvio, da ação do Executivo, porque, no final das contas, é o governo que tomba. E, ao sinalizar, claro, que o povo de Minas Gerais quer preservar a serra, eu acredito que os membros do Conep e o próprio IEFA vão entender a importância dessa reivindicação. Mas eu acho que, para e passo a isso, é fundamental, até para que sejam preservadas as diferentes competências, que a Assembleia Legislativa se posicione fortemente contra a mineração na Serra do Curral. Essas são as palavras que eu queria dizer. Muito obrigado. Salve. Salve. Flávio, agradeço aqui sua contribuição. Eu sei que o senhor registrou conosco aqui a indisponibilidade de permanecer até o final da nossa escuta aqui, da nossa audiência, mas agradeço profundamente sua participação e saiba que, se precisarmos de mais alguma informação, nós entraremos em contato, porque as suas ponderações são importantíssimas para a análise final aqui do relatório. Muito obrigado, deputada. Infelizmente, eu não vou poder ficar até o final mesmo, como a senhora já falou, mas peço licença, então, para me retirar daqui a alguns minutos. Está certo. Flávio, obrigada. Convido aqui a tomar assento à mesa conosco o deputado Gustavo Santana, que é membro da Comissão Especial de Análise da PEC 67-2021. Convido agora para as suas considerações o senhor Leonardo Barsi, vice-presidente do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a Assembleia Legislativa por essa iniciativa, tanto da PEC quanto dessa audiência pública. É um caso muito importante, muito sério. e eu falo aqui em nome do ICOMOS Internacional, do qual eu sou vice-presidente. O ICOMOS, como vocês sabem, é um órgão criado no início dos anos 60, é um órgão assessor da Unesco para assuntos de patrimônio mundial e também de interesse nacional, regional, etc. E nós fomos provocados, eu, da direção internacional, nós fomos provocados exatamente pela ação do ICOMOS Brasil, que o professor Flávio é o presidente. Eles fizeram um pedido ao ICOMOS Internacional que se pronunciasse, porque se trata de um caso muito importante, nacionalmente e também internacionalmente. O ICOMOS, ele tem, como órgão assessor da Unesco, ele tem procedimentos muito claros, sistemáticos e rigorosos. E um dos procedimentos que nós temos, talvez o mais forte, para lidar com questões de risco, é o que nós chamamos de alerta patrimonial. É uma denúncia internacional feita a partir de um documento técnico, com uma metodologia já estabelecida. E aqui nas Américas, onde eu sou vice-presidente, nós precedemos essa denúncia com o que nós chamamos de fórum de mediação, em que nós convidamos um grupo de especialistas nacionais e internacionais a se debruçar sobre o caso e a fazer recomendações às autoridades. No caso da Serra, sim, que nós recebemos o pedido do ICOMOS Brasil, nós nomeamos uma comissão de especialistas, três brasileiros, um especialista em recursos hídricos, um grande arquiteto paisagista e um geógrafo que coordenou a candidatura do Rio de Janeiro a Patrimônio da Humanidade. E duas especialistas internacionais, Adriana Cariaga, que trabalha com educação patrimonial e é presidente do ICOMOS do Uruguai, e Maria Gabriela Sante Banhos, especialista em paisagens culturais, presidente do ICOMOS da Argentina. Esses cinco especialistas se debruçaram sobre os documentos, fizeram uma escuta da sociedade civil, dos moradores da área, das autoridades, dos ambientalistas, convidamos a mineração que não participou. E, a partir dessa escuta, eu vou ler para vocês, foram emitidas as seguintes recomendações. Diante da ameaça colocada pelas atividades minerárias, a Serra do Curral, nesse caso específico pela empresa Tamisa, a comissão de especialistas indicada pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios oferece as seguintes recomendações para a consideração. Primeira, que se cumpram os objetivos do desenvolvimento sustentável, objeto de tratado internacional do qual o Estado brasileiro é signatário, considerando-se principalmente a ODS-3, sobre saúde e bem-estar, o ODS-6, sobre água potável, seguro e saneamento, o ODS-7, sobre energia limpa e acessível, o ODS-11, sobre cidades e comunidades sustentáveis, o ODS-13, que trata da ação contra a mudança climática, e o ODS-15, sobre a vida dos ecossistemas terrestres. Dois, que se cumpram os objetivos da recomendação de paisagens urbanas históricas, onde o patrimônio precisa ser pensado na sua integralidade e interligação com os espaços urbanos e com a vida de seus cidadãos. A cidade é um contínuo no tempo e no espaço e sua relação com o seu ambiente é parte inerente da sua Constituição. Três, que se atente para o relatório do Comitê Internacional da Reserva da Biosfera, quando da criação da Reserva da Serra do Espinhaço, que já identificava a necessidade de conferir uma atenção especial às atividades mineradoras e seus impactos como atividades sensíveis para o sítio declarado. Quatro, que o tombamento federal da Serra do Curral tenha o seu perímetro revisto, reestabelecendo-se as áreas de entorno excluídas recentemente e estudando-se a sua ampliação nas duas vertentes. cinco, esse tem muito a ver com o que estamos discutindo aqui, que seja realizado o tombamento estadual da Serra do Curral, respeitando-se integralmente o perímetro de tombamento proposto pela empresa Praxis, bem como as diretrizes de proibição para novas atividades minerárias. Neste caso, considerando-se que o processo já está aberto e, portanto, a área já se encontra legalmente sob proteção, se devem suspender cautelarmente todas as atividades minerárias desenvolvidas no perímetro, até a deliberação final sobre o tombamento pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, CONEP. Sexta, que se reforcem as diretrizes de tombamento municipal da Serra do Curral do Curral, em Belo Horizonte. Fiscalize-se a sua efetiva implementação, bem como se estimulem os demais municípios, tais como Nova Lima e Sabará, a promoverem a proteção local da serra com seu tombamento. Sétimo, que se proceda emergencialmente a realização, já vou terminar, de um plano para a preservação dos recursos hídricos da Serra do Curral. Não estou lendo inteira. Oitavo, que se proceda a recuperação das áreas mineradas da serra conforme a legislação, destinando-se a cumprir função pública enquanto áreas verdes e reabilitadas para diversão e lazer. Nono, que se implemente, de fato, o corredor ecológico Espinhaço, Serra do Curral, anunciado pela PBH. Estude-se a possibilidade de se criar um novo corredor ecológico que compreenda as áreas que ficaram de fora da proposta, tais como Parque Linear do Belvedere, Parque Municipal Agel Pinto, Sobrinho, Estação Ecológica do Cercadinho. Décimo, que se efetiva a implantação de projetos de conservação previstos para a área, tais como Parque Linear, Parque Metropolitano, Corredores Ecológicos, etc. Décima Primeira, que se considere a validade de se proceder ao cancelamento do termo de ajuste de conduta firmado entre a empresa Gutesicht e o Estado de Minas Gerais, realizando-se também medidas mitigadoras e compensatórias a serem executadas no local. E, finalmente, décima Segunda, que se reforçam os mecanismos de gestão participativa, no caso da gestão da Serra do Curral. Assinam cinco especialistas dia 8 de junho de 2022. A partir dessas recomendações, essa comissão virá a Belo Horizonte entre os dias 6 e 8 de julho para verificar se alguma medida começou a ser tomada. Caso não tenha sido tomada nenhuma medida, o processo de declaração de um alerta patrimonial seguirá seu curso. Em 45 dias será lançado um alerta mundial. Caso esses agentes tenham caminhado no sentido dessas recomendações, o processo ficará suspenso e vamos monitorando até que a gente decida fazer ou não esse alerta que esperamos não precisar fazer, porque é uma grande vergonha internacional a gente chamar atenção para um sítio lançando esse alerta patrimonial. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Leonardo. Leonardo, eu peço a gentileza se eu puder me compartilhar essas suas anotações aí, elas são importantes para a gente. Professora Ana Paula está encaminhada. Está certo, obrigada. Faz uma cópia para a gente, nós vamos aqui encaminhar a relatora da PEC. Eu quero convidar agora para sua contribuição, seu pronunciamento, Paulo Roberto Lamarck Jr., Paulo Lamarck, ex-deputado, consultor técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte e conselheiro municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Belo Horizonte, e também, neste ato aqui, representando o secretário de Meio Ambiente, Mário Werneck. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Quero saudar todos e todas que compõem essa mesa de trabalhos, parabenizar a Assembleia Legislativa pela importante iniciativa da PEC e, especialmente, pelo espaço de debate que essa casa vem promovendo e despertando na nossa população a percepção da relevância e da gravidade do assunto que está posto aqui em questão. As nossas manifestações são extremamente breves. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o município de Belo Horizonte já se manifestou com relação ao projeto elaborado pela Praxis. Nós temos concordância em linhas gerais com o projeto, poucas observações foram feitas, mas, por solicitação do IEFA, que os municípios onde, afetados pela pretensa mineração se manifestassem, na verdade, pelo tombamento se manifestassem, o município de Belo Horizonte já o fez, estando de acordo com as linhas gerais apresentadas pelo projeto da Praxis. Nós entendemos, inclusive, queremos deixar isso muito claro, que não há a necessidade do Poder Executivo estadual, essa é uma consulta que foi feita agora, mas que não há impeditivo de que o tombamento siga, a análise se siga caso não seja feita essa manifestação. O município de Belo Horizonte tem interesse no tombamento, já se manifestou favoravelmente, mas compreende que, em caso de não manifestação de outros municípios, há que se seguir com o processo, compreendemos que a aprovação do tombamento legislativo é um fato importante e define claramente o desejo da população de Minas Gerais pela preservação, pelo tombamento. Apoiamos, estamos aqui manifestando nosso apoio ao tombamento legislativo, inclusive dentro do projeto na linha elaborada pela Praxis, mas isso não isenta o Poder Executivo da necessidade de fazer análise do processo que está em tramitação no IEFA e a votação no Conep. Como houve uma manifestação recente da parte do governo do Estado, no sentido da preservação, a nossa expectativa é que os membros do Conep possam, amplamente majoritária, a posição do governo, possam fazer essa apreciação o quanto antes, uma vez que não há nenhum impedimento de que essa apreciação seja feita sem a manifestação dos municípios que julgarem que não têm interesse. O silêncio, muitas vezes, é tão eloquente quanto uma manifestação. Então, penso que, frente à situação de gravidade e emergência, os que teriam interesse de se manifestar já o fizeram ou devem estar prestes a fazer. o Flávio Cassalade, professor, sempre traz brilhantes contribuições, eu queria me somar a ele. Penso que, nos amparando no Estatuto das Metrópoles, a gente deveria e poderia considerar aqui na Casa Legislativa uma intervenção no macrozoneamento metropolitano onde cabe, sim, ao Poder Legislativo fazer a vedação de atividade. para além do tombamento é possível fazer a exclusão de atividade se nos debruçarmos sob um olhar do macrozoneamento metropolitano, ferramenta, instrumento que passou a existir a partir da aprovação do Estatuto das Metrópoles. E, por fim, o município de Belo Horizonte segue na sua demanda, nós fizemos o questionamento junto à Justiça Federal, que se considerou não competente para a ação, remetendo de volta ao Estado. A nossa linha argumentativa, Flávio, aqui no Estado, e eu ingressei ainda no domingo, dia 1º de maio, concluindo, deputado, ingressei ainda no domingo, dia 1º de maio, com a primeira ação que pediu a suspensão do licenciamento concedido à Tamisa, e ingressamos não contra a Tamisa, ingressamos contra o Estado. A Tamisa está correndo atrás do interesse dela. Quem podia ou não conceder era o Estado, que não tinha o direito de conceder, frente à proteção provisória que o Flávio colocou aqui com brilhantismo, é claro, é óbvio que o bem está protegido, enquanto não se vota o tombamento. Então, esse é o embasamento que nos levou, ainda no domingo, dia 1º de maio, a ingressar com essa ação popular, e nós estamos aguardando a manifestação do juízo da vara de fazenda pública do Estado com relação a essa questão, mas eu acredito que, pelo óbvio da questão, nós tenhamos essa excrescência, que foi essa aprovação na madrugada, suspensa pela obviedade da ilegalidade frente à proteção provisória. Então, aqui a gente conclui e estamos à disposição também. Deputada, da mesma forma, não poderia permanecer até o final, mas ficaria mais alguns minutos também. Muito obrigado. Obrigada, Paulo Lamarck, suas colocações. Importante essa iniciativa da ação popular para que possamos barrar o processo instaurado pelo Conselho Ambiental aqui do nosso Estado. Quero convidar agora para o seu pronunciamento o senhor Carlos Bruno Ferreira da Silva, Procurador da República, titular de Ofício Ambiental da Procuradoria da República de Minas Gerais. Passo a presidência dos trabalhos por alguns minutos para a deputada Beatriz Serqueira. Bom dia a todos e todas. queria também saudar a deputada Ana Paula, que está saindo, mas a deputada Beatriz Serqueira, que agora preside os trabalhos em nome de toda a Assembleia, de todos os deputados e em nome de todos meus colegas de mesa. E vou também tentar ser breve nesses cinco minutos e agradecer primeiro o convite, que eu não tenho dúvida que nos traz muita informação, inclusive para o Ministério Público Federal, e nos acrescenta muito nesse trabalho de proteção da Serra do Curral. Eu acho que o objetivo da audiência pública, pelo que eu compreendi, é ter o máximo possível de argumentos, então eu vou tentar passar um pouco a atuação do Ministério Público Federal, a minha atuação, na proteção da Serra do Curral, mas, ao mesmo tempo, não quero deixar de passar em branco da importante manifestação do Iconos Mundial, do que está representado pelo seu vice-presidente aqui, porque eu não tenho dúvida que o problema da Serra do Curral, ou a questão da Serra do Curral, é um pouco mais ampla, envolve toda a proteção hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte e envolve também uma outra ação, que também o meu gabinete entrou, que foi pela proteção do Parque Linear do Belvedere. Temos, nesse momento, uma liminar, que garantiu que não houvesse a venda pelo governo federal, o doutor Diogo Macordi, que agora recentemente saiu do Ministério da Economia, mas ele me deixou claro que o governo federal ia vender de qualquer jeito o terreno do Parque Linear e, segundo ele, para fazer o que quisessem fazer no terreno, ele deixou muito claro para mim que o governo federal não tinha a menor preocupação com a proteção daquela importante realidade de proteção ecológica e que deixaria que se fizesse uma rodovia, edifício, que realmente não tinha o menor interesse. Então, foi muito importante se eliminar, mas é uma liminar e ela pode, evidentemente, cair a qualquer momento. tenho certeza que há movimentos nesse sentido. Então, é muito importante que a proteção se expanda, inclusive por meio de tombamento, que é a medida que pode ser feita de um ente em relação a bem de outro ente. Não há dúvida que o bem é da União, mas o tombamento pode ser feito mesmo assim por autoridades municipais, por autoridades estaduais, etc. Quanto especificamente à questão da Serra do Curral, há dois enormes problemas. O primeiro problema é, do ponto de vista federal, o que eu quero dizer, o primeiro problema é o Pico Belo Horizonte. O Pico Belo Horizonte é inegavelmente tombado pelo IFAM, esse tombamento desde a década de 60, e há uma, eu diria uma quase certeza, mas, para ser um pouco mais polido, eu falaria uma enorme probabilidade que a segunda fase do empreendimento da Tamisa derrube de vez o Pico Belo Horizonte, o que seria uma enorme tragédia, talvez seria, talvez, a maior tragédia ambiental do ponto de vista simbólico, do ponto de vista simbólico, evidentemente, sem dúvida, Rio Doce e Parauperba são tragédias do ponto de vista humano e social muito maiores, mas, do ponto de vista simbólico, a queda do Pico Belo Horizonte, que é extremamente provável com a implementação da fase 2 do empreendimento da Tamisa, seria um enorme desastre para o Estado de Minas Gerais, para o município de Belo Horizonte, é o ponto mais alto da Serra do Corral, é um grande elemento de imagem da nossa região metropolitana, então, seria absolutamente terrível, é uma realidade total da fase 2 do empreendimento da Tamisa, essa queda do Pico Belo Horizonte, e somar, e aí, nesse aspecto, nós somamos à Prefeitura de Belo Horizonte, que realmente foi concedido o licenciamento do dia de uma sexta para um sábado, no domingo, a Procuradoria de Belo Horizonte já me procurou, entrou com a ação na segunda, no Justiça Federal, e, na terça-feira, o Ministério Federal, também, parecer meu, já deu parecer a favor dos pedidos da Prefeitura de Belo Horizonte. O juiz federal, recentemente, há mais de duas semanas, entendeu que não havia argumentos para a competência federal, é uma posição que tanto a Prefeitura de Belo Horizonte quanto o Ministério Federal discordam, mas, em prol da celeridade, em prol da proteção da serra, entendendo que a discussão de competência ia atrapalhar essa proteção, se decidiu que a Prefeitura de Belo Horizonte vai entrar com uma ação contra a questão da sua etiva na Justiça Estadual e que, em um tempo próximo, vamos entrar juntos na Justiça Federal pela questão do Pico Belo Horizonte. e, inclusive, já contatamos o IPHAN, porque houve um desenvolvimento muito importante nesse meio tempo, que o IPHAN, numa audiência pública realizada na Câmara de Deputados em Brasília, agregou vários elementos de preocupação com esse licenciamento ambiental. O IPHAN, expressamente, é uma posição que o IPHAN inovou, disse que não entendeu que a sua consulta feita no sistema ambiental foi adequada, entendeu que havia mudanças no projeto que necessitavam de nova manifestação do IPHAN e fez uma manifestação muito dura, muito forte, contrariamente do ponto de vista do patrimônio histórico nacional ao licenciamento feito na Serra, para esse empreendimento da Tamisa na Serra do Corral. Então, essa parte do IPHAN, contatei o IPHAN, estou conversando com eles, para que possamos entrar juntos com uma nova ação na Justiça Federal. Além disso, e essa ação já está na Justiça Federal, há uma questão da autorização do IBAMA, da anuência do IBAMA para esse empreendimento, já que esse empreendimento vai retirar mais de 100 hectares de Mata Atlântica e o número máximo de hectares de Mata Atlântica que podem ser retirados sem autorização do IBAMA em zona metropolitana é de 3 hectares. Eu repito que vai tirar mais de 100. Na verdade, efetivamente, 103 hectares, ou seja, 33 vezes, 34 vezes mais do que o permitido sem a anuência do IBAMA. O IBAMA, eu não sei se vocês sabem, expressamente votou contra o licenciamento ambiental, um dos quatro votos contrários do licenciamento ambiental foi do IBAMA e o superintendente do IBAMA aqui em Minas Gerais também disse com todas as letras na votação que votava contra porque não tinha sido pedida a sua anuência. E por que não foi pedida a anuência? Porque é uma situação esquizofrênica do governo federal. A Procuradoria do IBAMA emitiu um parecer, um parecer que, inclusive, eu já empugnei judicialmente agora nessa ação também do último mês, entendendo que não há necessidade de anuência do IBAMA em casos de mineração, o que é um completo absurdo. Em todas as atividades há necessidade de anuência do IBAMA e, nesse caso, de mineração não há. Sendo que a lei, a lei da Mata Atlântica, expressamente, só excepciona da anuência questões de construções de edifícios. A mineração está fora das obsessões da anuência, expressamente, tanto na lei quanto no decreto. E vou além. A mineração só permite extração de vegetação secundária de Mata Atlântica. E há estudos, e isso está na minha ação também, que eu entrei na Justiça Federal, demonstrando que são campos rupestres a vegetação que ocorre no local que vai haver a mineração na Tamisa. Essa vegetação é importantíssima para a Mata Atlântica, tem uma quantidade de biodiversidade enorme. Eu vi até a doutora Ana falando também sobre a questão da biodiversidade na Serra do Curral. E, então, além de necessitar de anuência do Ibama, muito provavelmente essa anuência não seria sequer possível em razão das características de vegetação que ocorrem no local da Tamisa. Então, realmente, me parece que vai contra todos os princípios do direito ambiental, que, havendo o órgão ambiental federal amparado em lei e em decreto presidencial. Eu, inclusive, falei isso para a Procuradoria do Ibama. Se a preocupação da Procuradoria está tentando a certeza da sua posição, era muito simples. Era só pedir para o presidente para modificar o decreto. Se fosse tão clara assim essa posição, o presidente, tem toda a liberdade, poderia modificar esse decreto. Então, entramos com essa ação. Essa ação está em um momento de oitivo dos interessados. A lei também é clara que a Tamisa não pode iniciar a mineração sem essa anuência. Então, entramos com uma ação diretamente contra a Tamisa, pedindo ordem contra a Tamisa de não iniciar a mineração. E, nesse momento, esperamos a manifestação da Justiça Federal. Com isso, encerro essa minha breve fala. E agradeço enormemente a sua oportunidade e essa chance de debater em tão alto nível as questões da Serra do Coal. Muito obrigado. Nós que agradecemos sua importante contribuição. Quer dizer, quer falar de volta? Pode chamar. Eu vou passar as considerações agora da Cláudia Tereza, que é ex-presidenta do Instituto dos Advogados Brasileiros e representante do Observatório Metropolitano Rede ODS Brasil. Mas, antes, Cláudia, me permita registrar a presença do ex-presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, José Cláudio Junqueira, que está conosco. Registrar também que o atual dossiê não é mais... A Ana estava aqui me corrigindo, não é mais um dossiê da Praxis, ele é um dossiê do IEFA, já foi aprovado pelo IEFA. Então, já é um dossiê aprovado pelo IEFA. Também me permita registrar de forma mais detalhada o requerimento 11.014 de 2022, que já foi aprovado pela Assembleia, solicitou diversos documentos e explicações sobre a tramitação do processo de tombamento a cargo do IEFA, em particular, exigindo a remessa dos estudos técnicos que constituem o referido dossiê. O prazo para a resposta do secretário de Estado da Cultura e Turismo se encerrou no dia 11 de junho de 2022, e não tivemos registro de que essa resposta tenha sido recebida pela Assembleia até o momento em que o parecer foi distribuído em avulso. Ressalta-se, isso está no meu parecer, que o não atendimento ou prestação de informação falsa implica crime de responsabilidade. Uma outra questão, ainda, quando a PEC tramitava na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada a solicitação de informações à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 14 de setembro de 2021. Informações acerca da viabilidade da implementação da proposição, em especial no que concerne as informações que foram pedidas, a delimitação da área a ser protegida, a estimativa de despesa com a proteção da área, a exigência de recursos do erário do Estado para proceder à desapropriação, indenização pela perda de direito minerário otorgado pela Agência Nacional de Mineração. Essa foi uma solicitação de informações aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em setembro de 2021. Até hoje, agora, de manhã, quem sabe a tarde chega, o requerimento não obteve nenhuma resposta. Passo as considerações aqui para fazer o uso da palavra, então, à Cláudia Tereza Pereira Pires. Bom dia a todos, todas, todes, um prazer estar aqui hoje, presente. Cumprimento a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, agradeço ao convite. Gostaria só de corrigir que eu fui presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil e não... Eu gostaria muito de ser também do Instituto de Presidente, mas não cheguei a esse ponto ainda. Se pese que a arquitetura ultimamente está associada diretamente às questões jurídicas. e a gente está vendo isso de certa forma e de forma reiterada em várias das nossas propostas, inclusive do tombamento integral da Serra do Curral, tal qual está no dossiê de tombamento feito pela consultoria Praxis, como que muito nos lembrou hoje, foi feita com recurso público e hoje é parte do acervo do IEF. Tomara que agora, no próximo mês de julho, esse tombamento seja feito. Mas eu acho importante reforçar aqui a proposta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque o marco jurídico constitucional que protege de vez e joga uma pá de cal sobre qualquer processo predatório de extração minerária na Serra do Curral é a PEC, é a proposta de emenda constitucional, porque ela vai, de certa forma, limitar qualquer tipo de ação que não seja exatamente a essa que estamos aqui hoje mobilizados e defendendo que é esse tombamento integral. Então, isso já estava previsto no Decreto 25 de 1937, ele é bem claro no seu parágrafo segundo, em proteger legados históricos que passam das idades atuais e deixam legados históricos, memórias, culturas e resquícios do processo civilizatório que vão nos honrar no futuro. Essa é a proposição de um decreto que protege os bens naturais, históricos e artísticos culturais, como é o caso do Decreto 25 de 1937, que foi referendado pela Constituição Federal de 1988 no seu artigo 216, em argumentos técnicos que derrubem a natureza referendativa de uma vontade popular, uma vontade social popular, que é aquela que fala sobre a preservação dos bens tombados de uma nação e nos níveis que ele precisa ser tombado. Temos que lembrar que a Serra do Curral é tombada do ponto de vista da sua simbologia cultural, mas, ao mesmo tempo, também da sua importância ambiental para a região metropolitana de Belo Horizonte, para o Estado de Minas Gerais. na Constituição do Estado, que é posterior à Constituição Federal, no artigo 207, essa Casa Legislativa aqui também reforçou a importância da cultura, do tombamento integral daqueles bens que são caros à sociedade mineira. E, por fim, em que se pese todas as manifestações contrárias do município de Nova Lima, meu município natal, que falam inclusive hoje sobre a postergação de prazos para apreciação de matéria de natureza de tombamento, o município de Nova Lima resolveu aderir a uma política de extração a qualquer custo, predatória para o meio ambiente. Então, fazemos aqui um apelo ao prefeito municipal, um jovem, que vai deixar legado para os seus filhos, para os seus netos, de uma destruição integral da Serra do Corral, que o prefeito de Nova Lima abrace a causa do tombamento integral da Serra do Corral, permitindo que as pessoas da região metropolitana, os moradores de Belo Horizonte, de Nova Lima, Sabará, tenham usufruto integral dos limites da Serra do Corral, de seus biomas protegidos, e da água que ele toma, que todos nós tomamos. Então, é importante colocar isso. e, por fim, eu gostaria de falar aqui que esse país tem leis, não é, gente? Em que se pese que alguns mandatários resolvem, ao sabor do momento, refutar aquilo que foi produzido através de uma luta por direitos humanos, sociais, culturais e políticos nesse país, nós temos lei, e é necessário fazer com que essa lei valha para proteger aquilo que é caro para a nação, aquilo que não pode ser colocado em risco ao sabor de decisões que vão privilegiar determinados grupos econômicos que nem moram aqui, estão fora daqui, de certa forma, depredando aquilo que é nosso. Vamos fazer a defesa daquilo que é nosso, nossa água, nossa gente, nossa vida, no qual aqui eu faço uma menção aqui também à memória dos dois indigenistas que morreram no Amazonas nesse final de semana. Fruto da prática perversa de quem preserva o meio ambiente está em risco, quem é bandido é quem preserva o meio ambiente, e não quem mata essas pessoas. Então, meu profundo pesar sobre isso, e o meu encaminhamento aqui é que a gente não tenha só 48 votos, não, viu, deputada, para votar essa PEC? A gente não tenha 48 votos, não tenha só um quórum qualificado, a gente tenha consciência dessa Casa Legislativa aqui para o seu papel de votar em unanimidade o tombamento da Serra do Corral. É isso que nós queremos. depois de votado, a gente recebeu aqui a notícia que o IEFA cautelou ao bem a Serra do Corral, até a reunião da próxima reunião do Conep, vai publicar uma portaria cautelando o bem hoje, mas a gente quer também que o Conselho Estadual de Patrimônio vote por unanimidade reiterando aquilo que a Casa Legislativa vai produzir aqui de diferença, que é o tombamento da Serra do Corral. E, colocado isso, que se faça uma revogação imediata, e a gente está aqui com o Ministério Público aqui representado nessa mesa, da licença infame dada naquela reunião de 18 horas para a Tamisa. É importante que se refute completamente, que se paralise qualquer iniciativa de se minerar na Serra do Corral. E aí já vou colocando também que a gente tem problemas lá, eu não sei por que a polícia até agora não foi lá fechar aquela outra mineradora, que continua extraindo minérios de lá a qualquer preço ou a qualquer custo. Então, também que essa Casa tome providências contra isso, contra a depredação, a grilagem, a garimpagem, a bandidagem que está lá na Serra do Corral com uma outra mineradora que faz uso daquele território, como se não houvesse poder de polícia, como se não houvesse legislação, como se isso aqui fosse uma terra de bandoleiros e não de gente que preza pela lei, pela justiça e pelos direitos humanos. E, por fim, eu gostaria só de, mais uma vez, reiterar a necessidade do tombamento com o voto unânime dessa Casa, porque, quando se escolheu a capital de Minas Gerais para ser naquele lugar, no Corral del Rey, um dos atributos que o deputado constituinte, nova-limense, Augusto de Lima, colocou foi realmente os atributos naturais, culturais, ambientais da Serra do Corral. Então, ele deixou um legado histórico que já vai para 130 anos, que converge com essa discussão desde a eleição de Corral del Rey como o lugar da nova capital de Minas Gerais, mas também o novo lugar para se viver, para se desenvolver uma civilização completamente afeita a um Estado social de direito que resguarda a vida. com essa perspectiva do tombamento unânime por essa casa, os deputados dessa atual legislatura deixariam o seu nome gravado na história com brilhantismo, porque eles iam proteger alguma coisa que a sociedade civil e os seus eleitores prezam muito que é a Serra do Corral. E eu gostaria de falar aqui que, ao tombar a Serra, estamos também preservando nascentes, preservando um geoparque, preservando reservatórios hídricos, preservando a água da região metropolitana, biomas protegidos, campos rupestres milenares, que nenhum homem, nenhuma ação humana vai reconstituir, mesmo que se queira, e águas nascentes, todos os ativos que o século XXI carece de preservar. Então, portanto, deputada, deputados, deputades, por favor, tombem a Serra do Corral. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu vou devolver à presidência dos trabalhos a nossa presidenta Ana Paula. Mas, antes, presidenta, olhe a gravidade da situação e a diferença entre o marketing do governo Zena e o que está escrito. Estou aqui, presidenta, com a portaria do IEFA, número 22 de 2022, de 19 de junho de 2022. Seu artigo 4º. Esta portaria vigorará até que seja apreciada a proposta de tombamento da Serra do Corral pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, período no qual a instalação de novas atividades na área provisoriamente protegida deverá ser objeto de gestão compartilhada entre os municípios nos quais se localizam tais atividades e o IEFA. Compreendem que não há proteção, porque, onde está provisoriamente protegido, gestão compartilhada poderá autorizar a instalação de novas atividades. Então, o governo Zena não está cuidando da proteção, está cuidando da proteção dos empreendimentos minerários, imobiliários, novas instalações em geral. Devolvo à presidência dos trabalhos à deputada Ana Paula Siqueira, nossa presidenta. Obrigada, deputada Beatriz Siqueira. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade para registrar a presença aqui conosco do Clóvis, Clóvinho da Leste, que é do projeto social Gota Social, um projeto que atua no bairro Taquaril, um dos bairros que sente muito já o processo de mineração e que certamente ficará ainda mais afetado em função desse processo de degradação na Serra do Curral. Também queria esclarecer que a todos os presentes, todos os participantes, que nós estendemos o convite para estarem conosco aqui na audiência, todos os prefeitos dos municípios aqui do entorno, o prefeito de Belo Horizonte, prefeito de Nova Lima, prefeito de Mário Campos, prefeito de Ibirité, prefeito de Sabará, também do município de Sarzedo, Brumadinho e Raposos, para que pudessem, nesta oportunidade, trazer todos os seus questionamentos e esclarecimentos acerca da questão do tombamento. Convidamos também a ex-presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico Artístico de Minas Gerais, Michele Abreu Arroio, e também a integrante do Quilombo Manzo, é um quilombo urbano aqui em Belo Horizonte, Macota Cássia Kidoyalê, não pôde estar, e também a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Carvalho de Melo, que também não pôde estar presente aqui. Registro também o convite que foi estendido a Marcela Azevedo Mafra, promotor de justiça e coordenador estadual das promotorias de justiça de defesa do patrimônio histórico, cultural e turístico de Minas Gerais, também não se fez presente aqui conosco na audiência. Eu vou convidar agora para a sua contribuição o Rafael Barros Gomes, ele que é antropólogo e mestre em preservação do patrimônio cultural pelo IFAM, ativista social e ex-conselheiro de cultura do município de Belo Horizonte. Bom dia a todas, a todos e a todes. Deputada Ana Paula, eu queria pedir já de antemão a compreensão e a paciência da senhora e de vocês, porque eu acho que eu também vou me estender um pouco no tempo, mas é importante que a gente consiga trazer aqui os elementos técnicos e jurídicos que possam dar a sustentabilidade legal e política para o trabalho dessa comissão. Antes, inclusive, que o meu tempo pudesse se iniciar, eu queria solicitar também à senhora deputada, já agradecendo o convite, em nome da Ana Paula, da Beatriz, da Andréia, as deputadas da mesa, saudar e cumprimentar todas as autoridades, falar da minha alegria de ver mulheres conduzindo esse processo, a importância fundamental disso, e mulheres negras, sobretudo. Mas queria destacar a presença da sociedade civil e agradecer aqui a presença da sociedade civil organizada, dos ambientalistas, que, desde os anos 2000, vêm lutando contra essa exploração e esse ataque. Eu acho que isso é fundamental, porque, se não fosse um movimento articulado e a capacidade de resposta técnica e política da sociedade civil, talvez hoje a gente já não tivesse mais pelo que lutar. E é em nome dessa sociedade que eu gostaria de pedir que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio por Bruno Pereira e Dom Filipes, brutalmente assassinados no Amazonas, vítimas de um projeto político-econômico, que é também o mesmo projeto que se encontra no Estado de Minas Gerais. E, em nome deles, pedir um minuto de silêncio a todas as vítimas da mineração nesse Estado, as vítimas de Mariana, as vítimas de Brumadinho e àqueles que se encontram em perseguição, inclusive pelas próprias mineradoras, com a conivência do Estado. Porque, como bem lembrou aqui a Cláudia, essas corporações multinacionais que têm uma relação de total desigualdade com aqueles que vivem com toneladas de lama sobre a sua cabeça, são vítimas de um legalismo torpe, estão sendo processadas, como o senhor Sebastião em Piedade do Paraupeba, ou vítimas da milícia, como os moradores do Taquaril e do Castanheira, onde a GUT Mineração explora a área tombada de Belo Horizonte sem licenciamento com a conivência do Estado a partir de um TAC, que mesmo sob denúncia de Belo Horizonte até hoje não foi revogada. E é uma pena que a secretária de Meio Ambiente não esteja nessa casa para responder por que, até hoje, comprovada a ilegalidade e a grilagem de uma área de proteção reconhecida, o Estado ainda não embargou uma mineração que não possui licenciamento ambiental. Então, isso é um crime. Eu queria pedir a todos um minuto de silêncio em nome de todas essas vítimas e para que não hajam mais vítimas. É regimental. Rafael, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Obrigado. Um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. Devo a palavra ao Rafael para a continuação das suas ponderações. Muito obrigado, deputada. Eu acho importante que a gente consiga recuperar alguns elementos que ainda não foram compartilhados aqui, com as excelentes falas que me antecederam, de forma a termos uma compreensão global deste problema que assola o Estado. A primeira questão que eu acho importante destacar para garantir a tranquilidade jurídica da Assembleia Legislativa é que a Assembleia está sendo convocada a se manifestar sobre o tombamento da Serra do Curral diante à omissão do Estado de Minas Gerais, do governo de Minas e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que na sua Quinta Vara da Fazenda possuía ações já instauradas e até hoje não se pronunciou sobre as ilegalidades apontadas pelo Ministério Público. Então, a Assembleia se posiciona diante da omissão deliberada daquele ente que deveria ser o ente responsável pela proteção, que é o governo de Estado de Minas Gerais. E, por já estabelecer na Constituição do Estado o tombamento de outras serras, ou seja, esse estatuto de proteção, não há dúvida sobre a constitucionalidade desse ato feito pelo Legislativo. Esse é o primeiro ponto que precisamos destacar aqui, e dizer que o decreto que foi assinado pelo governador de Minas na última semana, que é um decreto autorizativo, ele é falacioso e um escárnio da sociedade mineira, para a sociedade mineira, porque o decreto não tem poder de proteger absolutamente nada. Primeiro que o decreto não pode se sobrepor à legislação do tombamento e nem tem o poder ou a competência de dar celeridade a esse instituto. Ele é um decreto publicitário e marqueteiro, em resposta às ações que estão sendo tomadas e o impacto negativo da mineração sobre a Serra do Curral. E isso fica nítido para nós, quando nós recuperamos a portaria 29 de 2012 do IEFA, que em seu artigo 12 estabelece que o presidente do IEFA, a de referendo do Conep, tem o poder e a competência de declarar sobre proteção provisória um bem em iminente risco. Ou seja, o Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Cultura e Turismo, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, já poderia ter declarado a Serra do Curral sob tombamento provisório desde sempre. Desde sempre. Inclusive quando, em maio do ano passado, o Ministério Público do Estado recomendou que o dossiê de tombamento, como foi muito bem destacado pela deputada Bia, do IEFA, elaborado com recursos públicos do Ministério Público, deveria ser colocado em votação na primeira reunião do Conselho subsequente. E simplesmente nós atravessamos o ano de 2021 sem nenhuma reunião do Conselho. E é interessante porque um Estado que se diz competente e eficiente já fez o Estado de Minas, a sociedade civil e o Poder Judiciário despender milhões de recursos em realizações de audiências, em visitas técnicas, para a proteção de um bem que ele já poderia ter protegido. Então nós vimos aí uma omissão deliberada do governo de Minas em relação a isso. Associado a isso, nós temos episódios que demonstram a ilegalidade do rito observado pela secretarista do Aldo e Meio Ambiente. E aqui eu só queria destacar alguns pontos. O primeiro, os argumentos falaciosos de que não houve consulta e participação da sociedade civil e dos municípios do entorno da Serra na elaboração do dossiê. Quem leu o dossiê sabe que tanto os municípios quanto a sociedade civil foram ouvidas e participaram da elaboração deste dispositivo. E que o Conep, no final de 2021, na única reunião convocada, solicitou que o Conselho reconhecesse a proteção provisória da Serra do Curral e essa proteção não foi acolhida pela presidência do órgão naquele momento. E ela não foi acolhida depois, com a justificativa de que havia uma ação civil pública com decisão liminar ajuizada, mas onde o IEFA não foi citado e nem houve intimação do próprio órgão. Ou seja, ele não tinha a menor obrigação de responder a uma ação que, no dia 11 de janeiro, foi homologada a desistência dessa ação pelo autor e, por duas situações, no dia 12 de janeiro, ou seja, quando já não havia mais ação jurídica, e, no dia 17, os conselheiros, a partir do que estabelece o regimento interno do Conselho solicitar a realização de reunião extraordinária para pautar o tombamento provisório, tiveram essa prerrogativa estabelecida no regimento negada pelo governo de Minas. Então, esses são pontos que precisam ficar nítidos, transparentes, para a gente compreender que, diferente do que se diz que o desejo é que haja uma manobra para tombar a Serra do Curral contra os projetos minerários, o que se implementou no governo de Minas foi uma manobra para impedir o tombamento da Serra do Curral em curso desde 2017 para beneficiar a implantação de mineração na própria serra. Os conselheiros de cultura se manifestaram contrariamente a essas manobras de forma pública em março, o mesmo mês em que o então presidente do IEFA, Felipe Pires, confirmou que não havia anuência do IEFA para o empreendimento que seria votado pelo COPAN, porque a análise de impacto realizada pelo IEFA era de um licenciamento protocolado entre 2013 e 2014, não houve, por parte do IEFA, uma anuência sobre esse licenciamento, porque não havia bem protegido ainda em nível estadual, e o que o IEFA deu foi uma carta de condicionantes, onde, inclusive, ele exigia para que o processo tivesse andamento, a anuência da Prefeitura de Belo Horizonte, vejam bem, um documento do próprio Estado em empreendimento em processo anterior, exigia como condicionante que a Prefeitura de Belo Horizonte e a diretoria fosse escutada, e isso foi ignorado pelo próprio Estado. Então, nós tivemos a aprovação de um licenciamento cujo projeto não teve elaboração de relatório de impacto de patrimônio, nem anuência do IEFA, e, como bem colocou o doutor Carlos Bruno, se tornou pública na penúltima semana, por fala do diretor de licenciamento do IEFA, nem anuência do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico. O que houve do IEFA foi uma manifestação sobre o relatório arqueológico apresentado anteriormente, e o IEFA não recebeu absolutamente nenhum documento relacionado ao procedimento que foi aprovado pela COPAN em abril. Ou seja, nós estamos diante de uma série de irregularidades de um empreendimento que agride diretamente o patrimônio não só do nosso Estado, mas nacional, e cujas irregularidades e legalidades já foram apontadas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual. Para finalizar, eu queria destacar apenas dois últimos pontos. O primeiro, a inobservância da consulta prévia, livre e informada da comunidade quilombola do Manso, que é reconhecida em nível municipal, estadual e federal, e que até hoje não foi mencionada pelo Estado de Minas Gerais. Ela não consta no relatório da Tamiz, ela não consta no relatório da Semad, apesar de ter um componente quilombola qualificado sobre a existência dessa comunidade no dossiê elaborado pela Prax, e hoje de posse do IEFA. Então, é estranho que um governo que, inclusive, levanta um selo sobre a afromineiridade, mesmo não tendo uma elaboração qualificada e orçamento programado para intervenções relacionadas à cultura afrodescendente no Estado, ela ignore completamente a existência de uma comunidade quilombola que é reconhecida pelo próprio Estado. E, veja bem, a comunidade do Mons é a única comunidade quilombola em Minas Gerais com seu território regularizado e tem o seu direito de consulta completamente ignorado. E, para finalizar, eu queria destacar, deputado Mauro Tramonte, a importância da emenda que o senhor apresentou sobre a extensão da serra, da compreensão da Serra do Curral. Porque nós estamos aqui falando de um perímetro que se circunscreve aos municípios de Sabará, Belo Horizonte e Nova Lima por um entendimento territorial, mas a Serra do Curral, na sua compreensão geomorfológica, ela se estende de Sabará a Mário Campos, entre os vales do Rio das Velhas e o Vale do Paraopeba. Ela possuía tributos históricos, simbólicos e sociais e ambientais com a mesma relevância, inclusive os princípios que nortearam, orientaram a elaboração do estudo da Praxis. Ela tem na perspectiva histórica, na dicotomia leste-oeste, a mesma espécie de ocupação que é identificada pelo estudo da Praxis, com o destaque de que nós estamos tratando aí de uma área que é importantíssima para a segurança alimentar da região de Belo Horizonte com prática agrícola tradicional e com fontes de água que são fundamentais para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, como a fonte de Itabões, localizada na Serra do Rola Moça, e uma das maiores fontes de água mineral localizadas no município de Mário Campos. Sem falar, para concluir, na Serra do Rola Moça, que, mesmo sendo uma unidade de conservação integral, segue alvo da mineração e está com uma liminar na Justiça Federal autorizando a descaracterização de uma barragem dentro desta unidade e que está tendo a conivência do Estado de Minas Gerais para a retirada desse minério, passando por dentro de uma unidade de conservação. O Estado foi convocado a se manifestar na ação da Justiça Federal, acho que o doutor Carlos Bruno já teve conhecimento disso, e não se manifestou. Então, a proteção na totalidade desse grande maciço que abraça o quadrilátero ferrífero, que o quadrilátero ferrífero, que é o quadrilátero aquífero, ele tem esse nome porque ele forma quatro lados, tem, na integralidade da extensão da Serra do Curral do Rio das Velhas até o Paropeba, o seu eixo norte, fechando um dos mais importantes bananciais hídricos do Estado e do país. É isso, eu agradeço, peço desculpas, deputado, por ter me alongado muito, mas eu acho que são elementos importantes de serem compartilhados aqui para garantir a qualidade do trabalho dos deputados e das deputadas. Obrigado. Agradeço, Rafael. e antes de passar a palavra para um convidado, secretário de Estado de Cultura e Turismo, eu passo a palavra à deputada Andréa de Jesus para as suas observações. Obrigada, presidenta, quero cumprimentar aqui meus colegas deputados e deputadas que estão aqui, cumprimentar também o governo do Estado, os professores, ambientalistas e todo o povo mineiro que está aqui defendendo direito humano. E aí, presidenta, eu gostaria de trazer a minha contribuição mais uma vez lembrando que tanto o Dom Felipe quanto o Bruno, indianista que morreu, morreu defendendo o direito da nação, nós aqui estamos também defendendo o direito de nação. E aqui quero registrar que eu sou contrária a qualquer modelo de mineração no Estado de Minas Gerais. Ela já deixou muitos mortos e ela precisa reparar isso. Não só pelos mortos, mas também pela prática racista com que age e aí reforçar o que já trouxe o Rafael, que é inadmissível ou que qualquer alteração em terras onde tem quilombolas seja feita sem ouvi-los. Tem legislações internacionais que garantem isso. Então, há ilegalidade nas práticas do Estado, não só na Serra do Curral, mas todo o licenciamento ambiental. E já foi dito aqui nessa casa em audiência pública que a Secretaria de Meio Ambiente vem praticando, autorizando licenciamento ambiental sem ouvir comunidades tradicionais no Estado de Minas Gerais, que hoje é reconhecido pela Fundação Palmares são mais de 600. Então, todo o licenciamento do Estado de Minas Gerais tem sido praticado de forma ilegal. E aí, eu quero também dizer que hoje, eu abri o jornal de manhã, está escrito aqui que a maioria dos conflitos relacionados à água estão concentrados em Minas Gerais. E aqui o jornal fala de forma simplória, a cada quatro, um em Minas Gerais. Nós também estamos defendendo o direito à água, direito fundamental. E nós estivemos aqui pela Comissão de Direitos Humanos acompanhando a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte que fizeram uma visita técnica à doutora da Copasa, que está instalada na Serra do Curral, ali próximo do Taquaril. A água que hoje abastece a região metropolitana e principalmente Belo Horizonte passa ali na Serra do Curral. A falta de compromisso do Estado com a vida passa por aí. Se qualquer alteração ali, nós podemos perder uma doutora de 1970. Qual é a resposta do Estado caso haja o rompimento dessa doutora? Nós não temos resposta. Nós sabemos que os principais atingidos pelo rompimento das barragens, pelos crimes ambientais no Estado de Minas Gerais têm cor. E é nessa mesma pegada que nós fizemos uma audiência pública no aglomerado da Serra, para ouvir também os moradores do aglomerado da Serra, qual era a posição dele em relação à autorização do Estado em minerar na Serra do Curral, que também estão lá instalados. E aí ouvimos comunidades tradicionais ligadas à região de matriz africana que também fazem, utilizam da mata para fazer seus rituais e que não foram ouvidos. E as pessoas saíram da audiência apavoradas. Primeiro porque o governo do Estado não foi na audiência. viraram as costas para o aglomerado da Serra. Segundo, que as pessoas não têm informação qual será o impacto desse licenciamento, dessa autorização. E aí o Estado, logo depois, aparece com portaria, resolução, tudo isso são legislações infraconstitucionais. É menor que lei. Então, se a Assembleia está avançando no tombamento, qual é o objetivo do Estado agora com portaria, resolução, decreto, que são atos arbitrários, isolados, que não têm participação popular, que não têm legitimidade. Se a gente já está avançando uma discussão aqui na casa, se o Estado tem uma preocupação real com a Serra do Curral, que suspenda a mineração lá, que suspenda esse licenciamento. Não é verdade que a preocupação é com a Serra do Curral, porque hoje a Comissão de Direitos Humanos está fazendo uma visita técnica lá em Gramogol, Norte de Minas, para acompanhar o avanço da ação mineradora também em usar água do subterrâneo para empurrar minério para o Oriente. Esse é o outro absurdo. E eu volto a dizer de novo, nós temos que proteger na água, direito fundamental, que vai atingir todos nós, o Estado inteiro, a humanidade. Essa visita técnica que está sendo conduzida lá pela deputada Leninha é justamente para denunciar esse avanço da mineração no Estado de Minas Gerais a partir da financiarização das mineradoras. Elas agem agora para atender o mercado, e aí o mercado faz pressão, e aí a pressão vai para os territórios, que vai para o corpo das mulheres, que vai para os territórios tradicionais, que vai para cima das festas, que vai para cima da cultura, e tudo passa a ter valor econômico calculado, como foi em Brumadinho. Então, eu estou aqui trazendo a minha contribuição com o olhar de direitos humanos a partir daqueles vulneráveis que poucos são ouvidos e que nem nessa audiência foram chamados ou não estiveram condições de vir, que é a maioria do povo que trabalha, que pega ônibus e que está mal informado porque o Estado não quer informar, negligencia, esconde, porque o interesse dos empresários sempre são garantidos, em detrimento do povo que precisa de água, que precisa de trabalho. E aí, no mesmo jornal que está falando dos conflitos, traz aqui, o conflito, a falta de água, de abastecimento, de acesso, água contaminada, boa parte do Estado de Minas Gerais já tem água contaminada, mais uma vez, pelo garimpo, pela mineração. As pessoas estão dizendo aqui, eu vendia verdura, vendia ovos, vendia frango, linguiça, tudo isso foi interrompido em torno do Paraupeba, no Norte Minas, no Vale de Aquitinhonha, Ouro Preto, Diamantina, Mariana. Isso também ataca a economia. Que economia é essa que eles estão defendendo? Se, em um país, hoje, que 30 milhões estão passando fome, entregar as riquezas minerais para o mercado internacional e deixando as pessoas sem condições, subsistência, é isso, a ausência de soberania. Então, o Estado de Minas Gerais não é soberano, enquanto as mineradoras estiveram controlando. E controla também essa casa. Não se iluda que as mineradoras também financiam campanhas. E não é à toa que, no ano eleitoral, ela também avança sobre os territórios, desrespeitando legislações e desrespeitando os povos que estão lá defendendo e garantindo que a Serra do Coal esteja preservada. São os povos tradicionais e originários que mantêm essas terras preservadas. Sigamos. Acredito que a gente vai, sim, aprovar o tombamento aqui na casa, porque o povo organizado tem cobrado e tem que ficar atento quem vai votar não. Porque, às vezes, os que votam não têm oito, nove, dez mandatos. isso também é um vício. É um vício que a gente precisa romper. Então, tombando a Serra do Coal, também a gente abre um precedente para que, no Estado de Minas Gerais, os povos tradicionais possam dizer não e que o não seja respeitado e que a preservação da vida venha acima do capital. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Andréa de Jesus, presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos Humanos aqui da Assembleia. Gente, eu vou passar agora a palavra ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira. Agradecer, Leônidas, pela presença. e, antes mesmo de te passar a palavra, eu queria só registrar, nós estamos recebendo aqui algumas participações virtuais, algumas perguntas. As pessoas que estão conosco aqui na Assembleia e quiserem fazer indagações, nesse momento, a equipe já está registrando aqui, as pessoas querem fazer seus pronunciamentos. É importante, logo após a fala da Marília, nós vamos abrir aqui para as intervenções do público presente. E, Leônidas, dentre aqui algumas das perguntas que estão surgindo para nós, tem aqui a pergunta do André. O André está questionando aqui se esse decreto que está sendo anunciado pelo governo de Minas essa semana inclui a área da Tamisa e de todas as mineradoras da Serra, protege a área do hospital, garante a proteção ao Parque das Mangabeiras e do Palácio das Mangabeiras. Gostaria que, na sua fase, falo se eu pudesse trazer esse esclarecimento. Outras questões que apareceram aqui. As licenças, como fica a questão das licenças, as aprovadas e autorizadas, elas serão revogadas? Será garantido efetivamente o tombamento, que é a proteção da Serra do Curral? Queria registrar aqui, é de conhecimento amplo, mas vale a pena o registro, que o licenciamento ambiental, ele foi dado pelo Conselho no dia 30 de abril de 2022. O governo do Estado de Minas Gerais, como já foi colocado aqui por mim, pelos demais colegas e colegas deputadas estaduais, por vários oradores aqui que se fizeram presente, o governo de Minas já poderia ter feito o tombamento o tombamento da Serra. Não apenas o tombamento provisório, como a lei federal já garante, mas o tombamento permanente. E por que não fez até o momento? E agora aparece com estas, entre aspas, soluções, decreto, acautelamento, que são, na verdade, espero que tenhamos aqui um esclarecimento sobre, são iniciativas que vêm tentando dar resposta à nossa sociedade, mas de forma pouco verdadeira, de forma pouco objetiva, sobre o tombamento e sobre a proteção da Serra. O que não diminui em nada a ação da Assembleia para a aprovação da PEC que faz o tombamento provisório da Serra do Curral. Então, por que o governo só agora resolve fazer, tomar essas iniciativas, e iniciativas que ainda não resolvem de forma objetiva? Porque o decreto, como já foi exposto aqui, não traz dados objetivos. E o acautelamento, ele também depende de ser referenciado pelo CONEP. Então, do que verdadeiramente nós estamos falando? Há alguma efetiva proteção à Serra? Gostaria dessas respostas aí na sua ponderação. Leônidas, te passo a palavra agora. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos da mesa. Começando pelas perguntas, quando houve o decreto do governador, ele deu dois despachos, um para a Secretaria de Estado de Cultura e outro para a SEMAD. A Secretaria de Estado de Cultura pedia que o Instituto do Patrimônio Histórico avaliasse o tombamento provisório, o acautelamento. E o Instituto, através dos seus técnicos, porque o acautelamento é feito pelos técnicos da casa, a partir de uma nota técnica, decidiu-se para mais rápido a ação do acautelamento, que é o tombamento provisório do bem. E a pergunta é se inclui a área da tamisa? Sim, inclui a área da tamisa. É o perímetro de tombamento que foi feito e aprovado pelo IEFA. Todo esse perímetro está agora sob guarda do IEFA. O presidente vai poder explicar com mais propriedade esse ato. A partir desse momento, o IEFA não tem poder de caçar licença, mas, a partir desse momento, a mineração não pode ocorrer na área prevista, porque o bem está tombado. Provisoriamente, a portaria foi assinada nessa manhã. Então, isso é decorrência, então, desse despacho, que veio juntamente com o decreto. Eu parabenizo a equipe do IEFA, que trabalhou nesses dias todos, desde que o acautelamento, ou desde que o despacho foi enviado ao Instituto, e optou por assinar essa portaria. Poderia também ter feito, sim, ser o tombamento provisório e ser feito ad referendo pelo presidente do Conep. No entanto, nós optamos para que os técnicos avaliassem e fizessem, junto à presidência do IEFA, o ato, que foi feito e será publicado amanhã. Outra, nós não pautamos em dezembro, porque tinha uma medida judicial que proibia de pautarmos a Serra do Curral naquele momento. Ela foi derrubada somente no mês de abril. E havia e há um acordo com o Ministério Público do prazo até 30 de agosto para fazer audiências públicas. No entanto, a Prefeitura de Nova Lima pediu mais seis meses de prazo e o IEFA, o Instituto, avaliou por bem fazer o acautelamento da área, repito, integral de proteção da Serra do Curral, que, a partir de agora, está sob a tutela do Instituto do Patrimônio Histórico de Minas Gerais. Secretário, essa é toda... Sim, sim, eu terminei, porque eu acho que eu vou... Eu queria e gostaria de passar... Agora, não sei se a Marília, a deputada, vai falar, mas ela tem até mais propriedade, porque ela que trabalhou no termo esses dias lá com os funcionários do IEFA. Sim. Pela ordem, presidenta. Sim. Deputada Beatriz Serqueira. Ficou uma questão ainda sem resposta. Por que o governador, o secretário de Estado, o representa aqui? Por que o governador tomou as medidas agora, depois da liberação de mineração feita a favor da Tamisa? Porque, neste momento, acho que essa não é uma pergunta só minha, mas de muita gente da sociedade. E, ao outro ponto, é exatamente, se ele puder dizer, se não, eu pergunto para a próxima convidada, qual é o objetivo do artigo 4º da portaria, possibilitando que a instalação de novas atividades na área provisoriamente protegida deverá ser objeto de gestão compartilhada entre os municípios nos quais se localizam tais atividades e o IEFA? Me parece que é contraditório com a afirmação do secretário de que mineração não pode ocorrer, sendo que o artigo 4º não veda a instalação de novas atividades de mineradora. Então, são esses dois pontos que eu ainda permaneci com dúvida. Deputada Beatriz, o secretário Leônidas me informou aqui que ele precisou se ausentar por alguns minutos. ele retorna aqui à audiência para responder as suas questões. Na sua fala, ele se ausentou. Nós estamos registrando aqui, vamos fazer a pergunta a ele, então logo ele retorne. Nesse momento, eu vou repassar, vou passar a palavra agora para Marília Palhares Machado, que é presidenta do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Marília, além das informações complementares que o secretário deixou para que a senhora respondesse, gostaria que a senhora também respondesse as perguntas da deputada Beatriz Serqueira, por gentileza. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, a pessoa da Ana Paula Siqueira, que está coordenando esses trabalhos. E passar de imediato para o que está sendo questionado e trazer para vocês os passos que o IEFA tomou para atender ao despacho e ao decreto do governador. Inicialmente, eu vou chegar na resposta à deputada Beatriz a respeito de um dos artigos que constam na portaria. eu queria só justificar por que que agora a gente toma essa essa atitude em razão o motivo é que existe um risco que foi potencializado com o tempo solicitado pelo município de Nova Lima de uma espera de seis meses para apresentar suas contribuições. Nova Lima está em processo de revisão de seu plano diretor e em razão dessa revisão o tempo que ela precisa para as contribuições está mais do que a gente precisa. E nós estamos vendo se é possível atender este pedido na medida em que nós temos um termo de compromisso firmado com o Ministério Público de encaminhar o processo de tombamento para análise e aprovação do CONEP até 30 de agosto de 2022. o que a gente empreendeu o que o IEFA fez a partir do dia 14 de junho que foi quando o governador decreta que a Serra do Curral é de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais e despacha ao IEFA recomendações no sentido de promover seu acautelamento preliminar. O IEFA na realidade foi buscar em seus normativos o que era possível fazer para este chamado acautelamento preliminar. E a gente tem um artigo 12 da portaria 29 de 2012 uma alternativa de solução para essa proteção provisória que se configura como um tomamento provisório. Então, a partir de uma série de considerandos e reunidos os técnicos do IEFA nós tecemos algumas considerações encaminhamos para o jurídico e criamos essa portaria que eu gostaria de ler. Existe uma série de considerandos e aqui eu acho que é fundamental um considerando que eu dou destaque que aí responde a dúvida da deputada Beatriz Serqueira que é eu vou ler para os senhores considerando o processo em curso de oitiva dos municípios de Nova Lima Sabará em Belo Horizonte conforme determina aqui que vem a questão fundamental o princípio constitucional federativo e principalmente aquele que diz respeito ao artigo 30 incisos 2 8 e 9 da constituição da república de 1978 eu vou ler o que traz esse artigo esse artigo fala trata do que compete aos municípios o item 2 diz o seguinte o inciso 2 é suplementar a legislação federal e estadual no que couber 8 promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano e 9 esse é o mais significativo e mais importante que a gente está considerando porque a legalidade é um princípio fundamental do poder público promover a proteção do patrimônio histórico cultural local observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual em razão dessa legislação da constituição dos incisos do artigo 30 da constituição o ministério público entendeu que caberia aos municípios serem ouvidos firmamos o termo de compromisso e colocamos a condição de uma gestão compartilhada dentro da portaria então isso não é fragilidade mas sim fortalece essa integração entre municípios e estado em observação a essa determinação constitucional a série de considerandos eu trago aqui uma série de considerandos o documento já foi distribuído e o que a portaria determina é o seguinte eu não sei se os senhores querem que eu leia mas fica sob proteção provisória Marília desculpe a interrupção até pelo avançado prazo eu gostaria que a senhora pudesse responder objetivamente a questão apresentada pela deputada Beatriz a leitura do documento ele na verdade é o que provoca a questão então se pudesse responder a gente pode se abster da leitura mas trazer a resposta objetiva ok então eu vou fazer uma síntese eu queria que passasse uma o arquivo powerpoint que eu trouxe essa é a área que está sendo objeto da proteção provisória pelo IEFA que é a mesma indicada nos estudos contratados pelo IEFA e que foram aprovados pela equipe técnica do IEFA então é essa que está sendo objeto da nossa proteção provisória de posse desta área definida esta área que inclui a mineração nós definimos na portaria algumas os efeitos da portaria o primeiro é que nós temos uma gestão compartilhada com os municípios e eu entendi que eu tinha respondido Ana Paula mas eu vou reiterar o que eu falei em respeito ao artigo 30 da Constituição Federal nós estamos fazendo essa gestão compartilhada porque é o que a Constituição define que compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico cultural local observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual portanto em observância deste item da Constituição Federal nós criamos essa gestão compartilhada no nosso entendimento o tomamento vai alcançar esses municípios definirá princípios inclusive territoriais o Estatuto da Cidade recomenda que isso seja feito também de forma integrada então nós estamos fazendo um tombamento com uma gestão compartilhada exatamente por essa questão espero ter respondido objetivamente mas eu queria ainda terminar de falar sobre a portaria porque ela define algumas diretrizes que são fundamentais para que os empreendimentos que se instalem nessa região esse mapa é um mapa que mostra a parte que é protegida pelo município e o que é protegido pelo IFAM e o que o IEFA estaria agregando de acréscimo em relação a essas áreas o IEFA está promovendo 77% a mais do que a área protegida pelo município e 44 vezes maior do que a área protegida pela União bom as diretrizes para a análise dos empreendimentos que serão objeto de apresentação para o IEFA tem alguns princípios indicados algumas diretrizes quais sejam e constam do artigo segundo preservar a estrutura geológica que compõe a borda norte do quadrilátero ferrífero preservar e garantir a moldura paisagística da Serra do Curral nos três municípios envolvidos ou seja, Sabará, Nova Lima e Belo Horizonte preservar a paisagem a partir de pontos notáveis de visualização e manter sua morfologia e relevo além disso a gente tem pleno conhecimento de que somente ao CONEP cabe votar e decidir sobre o tombamento então o que a gente definiu também algumas diretrizes para o CONEP no sentido da gente criar um tombamento que seja sustentável e que tenha sustentação sustentável todos nós sabemos o conceito mas a sustentação ela se confunde com o conceito de governança se a gente tem um tombamento cuja governança é frágil mesmo que ele respeite o meio ambiente tenha valores sociais e econômicos como define o que é sustentável o tombamento não se efetiva a gente está pretendendo inovar nesse sentido e propor um tombamento sustentável e que tenha sustentação por isso a questão da gestão compartilhada concluindo Marília a gente tem no IEFA muitas experiências de conflitos de difícil solução quando o Estado atua tombando sem integrar ao planejamento municipal então essa experiência a gente tem que trazer para o âmbito do Instituto para que a gente possa avançar e propor tombamento na visão da Constituição de 88 que recepcionou o decreto de 1937 esperando ter respondido e ilustrado eu gostaria se tivesse tempo de apresentar os motivos pelos quais o Conep teve muita dificuldade para levar a cabo o tombamento foram várias ações judiciais inclusive um mandato de segurança do município de Nova Lima que ainda está vigorando e que esse mandato não está decidido ainda e o que mostra a insatisfação do município na escuta que foi feita ela efetivamente foi feita mas esse próprio mandato de segurança aponta que ela não sentiu que ela não foi satisfatória na perspectiva municipal Marília agradeço seu pronunciamento quero registrar aqui que nós já temos vários participantes aqui que farão uso da palavra nós temos aqui notícias o último presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais ele foi exonerado recentemente logo após esse processo todo de licenciamento realizado pelo COPAM ele fez uma manifestação clara contra o processo que está em curso e que valeu inclusive a exoneração dele fico ainda aqui com uma questão mas não precisa ser respondida agora porque nós vamos dar a palavra aos participantes por que que o IEFA não tomou atitude já que considera com essa robustez os argumentos aqui lidos por que que não se manifestou prontamente contra a licença ambiental emitida no dia 30 de abril essa aqui é uma pergunta porque depois de tanto tempo a gente recebe aqui essas manifestações tão bem aninhavadas aqui mas de um processo efetivo que não aconteceu quando do licenciamento eu devolvo a palavra aqui a deputada Beatriz Serqueira para os seus questionamentos do que ainda não foi respondido pela Marília agradeço presidenta é importante termos todas todas as informações para subsidiar o nosso novo parecer eu perguntaria então a partir dessa portaria a mineradora Guti sai da Serra do Curral as licenças concedidas e andamento não serão revogadas porque a gente elas tem legalidade e portanto nós não podemos atuar contra licenciamento já concedidos e isso contra seria é impossível minha segunda minha outra pergunta a Tamisa fica na Serra do Curral a Tamisa ainda tem que proceder alguns estudos inclusive ela ainda não tem a licença de operação e quando houver essa solicitação por parte dela o IEFA será ouvido oportunamente mas essa portaria não teve o objetivo de impedir o início das atividades da Tamisa então não sim ela não o objetivo da portaria absolutamente não vai impedir nada é dar importância ao valor cultural o valor o tombamento só se destina àquilo que tem valor cultural coincidentemente a mineração e aí é onde se contorna a mineração vai ter que prestar informações ao IEFA para que receba a anuência dela de posse desses objetivos dessas diretrizes a análise será feita então no momento como se define que qualquer ato qualquer ato que diga respeito a esta área terá que ter aprovação do IEFA e dos municípios alcançados pela situação a gente vai olhar nessa perspectiva e aprovar ou não o que nós temos de informação da SEMAD é que a Tamisa ainda não apresentou o plano de manejo de fauna e em razão disso ela não poderá dar início à instalação do empreendimento uma outra dúvida que eu fiquei com ela foi citado várias vezes o acordo com o Ministério Público mas o acordo com o Ministério Público determinou que a votação do tombamento tem que acontecer em agosto de 2022 ou o acordo com o Ministério Público determinou um período limite ou seja até agosto de 2022 de modo que já poderia ter sido feito eu fiquei com essa dúvida que a forma como está sendo apresentado o acordo com o Ministério Público está em acordo com o Ministério Público portanto não foi feito ainda porque é agosto mas poderia ter sido feito antes de agosto ou o acordo com o Ministério Público determina que só poderia ser feito em agosto de 2022 o acordo com o Ministério Público primeiro termo de compromisso surge em 2017 eu estou com um cronograma aqui no meu celular em 2017 para contratação dos estudos necessários e elaboração do processo de tomamento estadual da Serra do Curral em 2019 um período em que foi montado o termo de compromisso foi realizado a licitação o IEFA contrata a Praxis Projetos e Consultoria Limitada para a execução desses estudos houve a emissão do termo de recebimento pelo IEFA do trabalho da Praxis em 2021 em março de 2021 em maio de 2022 existe uma recomendação do Ministério Público Estadual para submissão do processo ao Conep no entanto houve manifestações dos municípios solicitando uma escuta mais detalhada e em novembro de 2021 surge então o segundo termo aditivo ao termo de compromisso firmado pelo IEFA com o Ministério Público para a complementação dos estudos para tombamento da Serra do Curral pelo IFMG conforme plano de trabalho que teria que ser homologado pelo Conep essa homologação iria acontecer na reunião que ocorreu em dezembro de 2021 que foi recebeu na hora a reunião já em andamento uma decisão liminar da quarta vara da Fazenda Pública e autarquias da comarca de Belo Horizonte determinando o sobrestamento das sessões do Conep e também o a liminar o mandato de segurança com pedido de liminar mas essa liminar não foi concedida aconteceu em 3 de março de 2022 solicitando que a declaração de nulidade do processo de tombamento ante a ausência de notificação do município de Nova Lima para se manifestar acerca da pretensão de tombamento do conjunto histórico e passagem da Serra do Curral em decorrência disso e em razão desse segundo termo aditivo com o Ministério Público cujo objetivo era ouvir os municípios que foram alcançados pelo perímetro de tombamento a gente está realizando uma série de reuniões com gestores representantes desses municípios e a gente tem até 30 de agosto para encerrar esse trabalho que tem sido lento e que Belo Horizonte já nos encaminhou as suas pretensões e Nova Lima como eu disse solicitou o prazo de 180 dias para apresentar as suas reivindicações na medida em que está revendo seu plano diretor em razão Marília por favor em razão disto dessa reivindicação é que nós então procedemos a proteção provisória por entender que esse prazo poderia autorizar o início da mineração e de realmente provocar a descaracterização então nós trouxemos para o âmbito do IEFA as decisões que serão tomadas sobre a Serra do Curral e a gente entende que dessa forma qualquer tipo de iniciativa naquele naquele perímetro está sobrestado Marília essa portaria na avaliação de vocês faz o tombamento da Serra do Curral ela não tem esse poder esse condão na medida em que o Conep que o faz a gente está chamando de proteção provisória mas o efeito se assemelha eu chamaria atenção agradeço eu chamaria uma última pergunta antes de eu chamar atenção a votação que vai acontecer em agosto de 2022 vai ser a votação do dossiê já aprovado é importante explicar como é que funciona o que é encaminhado ao Conep é o processo que é uma reunião de etapas e de documentos inclusive o dossiê que foi contratado que foi desenvolvido desculpa desenvolvido pela Praxco que foi contratada para tal e que foi aprovado pela equipe do IEFA além disso deverão ser consideradas as informações encaminhadas pelos municípios na medida em que a escuta deles é fundamental para que a gente possa desenhar toda a situação que será encaminhada para o Conep para que ele então decida a partir de uma relatoria então pode ser que seja menor do que o dossiê é é é é bom vai depender da relatoria a gente vai lutar por esse perímetro não entendi o final vai lutar pelo por esse perímetro por esse perímetro aprovado pela equipe do IEFA entendi presidenta sim deputada Beatriz obrigada a última questão presidenta que também serve para o secretário de cultura várias vezes foi trazido aqui a dificuldade de se avançar com o tomamento em função da judicialização eu queria perguntar aos dois se em algum momento o governo tomou a iniciativa de buscar alguma mediação dessa judicialização uma composição na perspectiva de transpor os problemas ou as questões eventualmente trazidas aí na judicialização se houve essa iniciativa por parte do governo de diante da judicialização buscou-se alguma composição buscou-se o judiciário para alguma mediação ou não foram dadas aí decisões judiciais e aí o governo seguiu o curso sem buscar alguma mediação frente a essas decisões Marília as decisões deixa eu responder as decisões judiciais até agora elas foram para o CONEP foi não pautar e o governo sim procurou depois nós fizemos eu mesmo com o ex-presidente o doutor Sérgio nós fomos ao ministério público para acordar com ele o termo aditivo que ficou até dia 30 de agosto visto as demandas das prefeituras que inclusive a prefeitura de Nova Lima entrou tem uma ação correndo na justiça pedindo tempo e nós estendemos esse tempo para fazer audiências públicas em Belo Horizonte audiência pública em Nova Lima e audiência pública também em Sabará e reuniões com as prefeituras que já estão finalizando agora vão para as audiências públicas e depois disso a gente vai para o CONEP quando as audiências públicas foram realizadas nenhuma nenhuma agora elas serão realizadas no mês de julho três audiências claro no âmbito do que é pactuado com o ministério público claro que a assembleia tem feito aí nós temos participado várias assembleias e tem levado adiante esse debate como hoje secretário na sua ausência a deputada Beatriz Serqueira fez alguns questionamentos direcionados diretamente ao senhor peço a ela que possa fazer novamente suas questões eu perguntei por que que o por que que essa proteção provisória ela não foi feita pelo governo antes da liberação da mineração na tamisa esse foi um questionamento que eu fiz a segunda questão é sobre o artigo quarto da portaria do IEFA em que a portaria do IEFA na verdade autoriza a instalação de novas atividades inclusive mineração está escrito no artigo quarto essa portaria vigorará até ser apreciada proposta de tumbamento da Serra do Curral pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural período no qual a instalação de novas atividades na área provisoriamente protegida deverá ser objeto de gestão compartilhada entre os municípios nos quais se localizam tais atividades e o IEFA quer dizer faz uma proteção provisória mas dentro dessa proteção provisória novas instalações podem ser feitas desde que compartilhado com determinado município que assim o quiser me parece uma contradição presidenta porque a mineradora GUT que está nesse momento operando e destruindo mais um pedaço da Serra do Curral o termo de ajustamento de conduta que foi feito foi entre o governo e a mineradora município de Belo Horizonte não foi ouvido então para algumas questões o município quando ele é contrário a ampliação a instalação da mineradora o município não é ouvido e agora está sendo argumentado que é preciso fazer uma gestão compartilhada de modo que se o município quiser pode sim avançar com novas instalações sobre a área que está protegida provisoriamente então meu questionamento é esse artigo 4º se ele não está contradizendo impedindo de fato a real proteção e porque que essa proteção provisória foi feita somente após a liberação da mineração para a Tamisa e da renovação do termo de ajustamento de conduta para a GUT porque não só teve o termo gente como agora agora no primeiro trimestre se eu não me engano foi renovada a autorização por um termo de ajustamento de conduta para a GUT continuar minerando a Serra do Curral em avaliação dos técnicos do IEFA porque é importante saber que a nota técnica é feita pelos servidores quando veio o despacho o decreto o despacho do governador dizendo sobre o acautelamento o IEFA se reuniu e foi nós fomos construir junto à presidência e os funcionários o que levaria a essa proteção imediata fatores como por exemplo um pedido de uma das prefeituras de mais seis meses de prazo claro que em outro fator é a mobilização social o governador o governo entende claramente e é um governo que deixa a SEMAD trabalhar e atuar na sua área deixa o Instituto Patrimônio Histórico atuar na sua área em equilíbrio e o Instituto agora está atuando nesse momento porque não podemos esperar mais seis meses diante da emergência que há na sociedade da emergência que há de mais seis meses e com relação ao segundo item a gestão compartilhada foi uma proposta que eu fiz em nenhum momento imaginei ou pensei nisso é porque nós temos três municípios envolvidos isso já está acontecendo essas reuniões já estão acontecendo por determinação do Ministério Público a questão da SEMAD ela se comprometeu não é Marília se comprometeu a não emitir a licença de supressão de vegetação até o tombamento estiver feito isso foi conversado essa semana eu acredito não há dentro do Instituto nenhum entendimento nesse momento sobretudo porque o artigo 2 preservar a estrutura geológica garantir a moldura paisagística da Serra do Curral nos três municípios envolvidos preservar a paisagem a partir de pontos notáveis de visualização manter sua morfologia e relevo e isso são quatro itens que estão no estudo inclusive foram transcritos do estudo que são itens que preservam o monumento na sua integridade e daí a opção pelo IEFA de pegar o estudo e proteger toda toda a área para vocês terem uma ideia ela é 77 vezes maior do que a área protegida pelo IFAM ela é quatro vezes maior do que a área protegida pelo município de Belo Horizonte teremos a meu ver temos hoje nesse momento uma imensa área protegida acautelada pelo Instituto Patrimônio Histórico de Minas Gerais e eu particularmente confio muito nos funcionários na seriedade desse instituto que aprovou essa proteção e vem trazendo essa questão com muita seriedade e agora chegou a vez do instituto atuar e atuou deputada eu quero muito aqui passar para a participação das pessoas que estão conosco aqui porque essa audiência ela foi pensada e organizada para que pudéssemos trazer esclarecimentos aos colegas deputados as colegas deputadas mas também ouvir a sociedade civil que certamente tem várias questões que podem colaborar aqui para uma maior robustez do relatório que está posto para a nossa análise eu gostaria de convidar então as pessoas que farão uso da palavra eu vou dividir em três blocos para que a gente possa aliás eu vou convidar todos e depois a gente faz uma consideração final passando por todos aqui da mesa para as suas considerações diante das colocações feitas aqui eu queria só registrar que para mim deputada Beatriz deputado Mauro Tramonte deputado Andréa de Jesus está mais cristalino do que as águas puras que nós temos lá na Serra do Curral a importância desse debate a importância da aprovação da PEC 67 aqui na casa todas essas atitudes que estão sendo apresentadas aqui pelo governo só estão se dando pela nossa capacidade de discutir esse assunto aqui frontalmente e ouvindo a nossa população e ouvindo os movimentos socioambientais devidamente organizados que tanto manifestaram a partir do dia 30 de abril então mais do que nunca é evidente a importância da aprovação do relatório para votação em plenário aqui na casa para trazermos de forma séria responsável e construída coletivamente o tombamento da Serra do Curral vou passar agora então a escutar os nossos participantes quero convidar aqui o Felipe Gomes ele que representa o coletivo A.L.I.XO na sequência vamos ouvir a vereadora de Belo Horizonte Isa Lourenço depois na sequência assessora da vereadora Bela Gonçalves e brigadas populares Amanda Medeiros e na sequência o Clóvis do projeto Gota Social cada um de explorar de três minutos para suas colocações Olá muito boa tarde a todas a todos a todos muito obrigado pela oportunidade aqui eu cumprimento as autoridades aqui presentes no nome da Ana Paula eu tive presente em todas as reuniões inclusive na do Conep dia 21 do 12 de 2021 quando se começou a debater a questão de se julgar o tombamento provisório sabe o que aconteceu com a reunião caiu botaram está lá quem quiser acessa aí o YouTube segunda reunião ordinária do Conep a reunião caiu e colocaram lá aguarde voltamos em um minuto nós estamos esperando esse um minuto até hoje até hoje este um minuto não passou isso é o minuto de um relógio um minuto é aquele minutinho né vamos conversar um minutinho então assim é absurdo porém ah e a reunião durou três horas mais ou menos apenas porém quando é para julgar o licenciamento ambiental da tamisa durou dezenove horas foi até as quatro da manhã que eu também participei também tive lá inclusive fui acusado de estar usando estratégias hackers para anotar a reunião e permitir participação popular que as pessoas falem e se indignem com essa atitude tão nefasta do governo porque nós estamos falando aqui de um patrimônio um patrimônio que está no coração de todos os mineiros de todos os belos horizontinos eu mesmo já devo ter subido lá mais de mil vezes no alto da serra e ver esses dois pesos e duas medidas mostra bem o decreto o decreto que nada decreta né um decreto que fala eu posso proteger algo que eu já tenho como proteger porque como bem disse o Leônidas podia ter sido feito de ofício inclusive o presidente da reunião do Conep se embolou todo porque falou uai pra mim já estava protegido porque quando foi começado a questionar sido questionado a respeito do tombamento provisório pra ele mesmo não mas já está tombado provisoriamente aí os conselheiros o alertaram que não estava e ele falou que ia fazê-lo só que estamos esperando isso tem um minuto um minuto que começou a ser contado em 21 do 12 de 2021 e até agora esse um minuto não passou mais ou menos porque agora temos esta portaria foi publicada hoje que como bem diz Beatriz Beatriz Serqueira deixa um monte de brechas um monte de brechas e quando é pra ouvir Nova Lima que pede mais tempo aí tem tempo a Nova Lima pediu mais seis meses aí pode mas pra ouvir o apelo dos conselheiros do Conep que queriam votar aí não podia então gente não acreditem em boatos nós temos aqui uma tamisa que adora soltar boato falando que é fato e um governo que adora soltar boato porque está vendo que a questão da Serra do Curral pode comprometer eleitoralmente então tira o pé da nossa serra respeita a vontade do povo de Minas Gerais muito obrigada Felipe Gomes convida agora a vereadora de Belo Horizonte Isa Lourença para suas considerações Oi está me ouvindo? sim vereadora obrigada presidenta cumprimentar em seu nome toda a mesa parabéns pelos trabalhos bom dia a todo mundo eu quero aqui assim como fez o Rafa Andréia a Cláudia dizer que Bruno Ferreira e Dom Filipe presente Bruno Ferreira e Dom Filipe presente aqui conosco e eu acho fundamental começar com isso porque essa mesma classe das megas empresas dos capitalistas que garimpam nossas terras cortam nossas serras e matam o nosso povo a deputada Beatriz Serqueira esteve conosco presente na audiência que nós fizemos na Câmara aqui de Belo Horizonte sobre a Serra do Curral e particularmente Beatriz queria dizer que eu tenho admiro cada vez mais seu trabalho que além de tantas lutas agora tem um engajamento fundamental na luta em defesa da Serra e cada vez mais eu admiro a sua força a sua coragem o seu trabalho e a Bia esteve com a gente lá na audiência na Câmara e a gente pôde ouvir lá os moradores do ao redor da Serra da Serra do Taquario em que eles falaram coisas que para mim é muito importante que foram a mineração ilegal da GUT os explosivos que eles colocam na Serra à noite em dia de jogo para ninguém ouvir eles falaram sobre a milícia que todas as ativistas todas as pessoas que questionam sobre a atividade deles as pessoas que têm suas vidas ameaçadas e eles falaram sobre o dano à saúde do povo das comunidades porque a exploração de minério ali gera problemas e tem gerado problemas respiratórios inclusive no povo ali nas crianças e eu falo disso aqui porque na minha avaliação a luta em defesa da Serra do Curral é uma luta ambiental mas também uma luta antirracista porque a gente sabe quem são as comunidades que sofrem primeiro porque a gente sabe quando ocorreram os crimes da Vale em Brumadinho em Mariana quem foram as pessoas que morreram a maioria negras pobres e as comunidades ao redor dos rios que muitas vezes foram expulsas das suas terras porque não tinha mais água não tinha mais como beber não tinha mais como se alimentar então para mim a luta da Serra do Curral também é uma luta antirracista e aí eu quero finalizar também dizendo que o Lula para terminar o presidente Lula fez uma fala recentemente que me tocou muito que ele disse assim a luta pelo meio ambiente não é mais uma luta só dos ambientalistas e quando ele falou isso me tocou porque ele chama atenção que todas as ativistas ambientalistas que dedicam suas vidas pelo nosso planeta que correm risco pelo nosso planeta sempre chamaram atenção que é é preciso ser uma luta de todos nós de todos nós da sociedade e eu acho que nós devemos encarar isso como uma luta de todos nós porque é uma luta em preservação do planeta das nossas serras da nossa Minas Gerais do nosso povo e aí é muito duro ouvir aqui falar assim essa portaria do Zema definitivamente não visa proibir nenhuma atividade na serra ela visa o que então qual que é o intuito dela se não visa proibir nenhuma atividade que corta a nossa serra está defendendo que patrimônio do que então mais uma vez fica muito nítido que é uma questão marqueteira uma sinalização às mineradoras que apesar do clamor popular a mineração vai continuar mas eu quero parabenizar a luta de vocês aqui em especial dos movimentos que estão há muitos anos há muito tempo nessa luta porque vocês estão conseguindo chamar a atenção da população para que nunca mais a gente tenha no governo de Minas Gerais um governo subserviente das mineradoras e que chegam aqui com um monte de argumento jurídico mas para desviar do foco que é a decisão política de minerar o nosso estado e essa assembleia vai ter que decidir politicamente se é a favor ou é contra a destruição da Serra do Curral Obrigada Muito obrigada vereadora Isa aproveito aqui a oportunidade para convidá-la a tomar assento conosco aqui à mesa dos debates quero registrar também a presença do deputado Charles Santos que nos acompanha de forma virtual passo agora as considerações da Amanda Medeiros é assessora da vereadora Bela Gonçalves e das brigadas populares Bom dia a todas a todos todes cumprimento as autoridades parlamentares e políticas aqui presentes na pessoa da presidenta Ana Paula como também parabenizo a forte atuação que tem feito Bia Serqueira Ana Paula e todos os demais que tem somado esforços juntamente na Câmara Municipal com vereadoras Bela Gonçalves de quem sou assessora vereadora Doura Salabé que tem feito esse brilhante trabalho obviamente embasado também e subsidiado em todo esse respaldo e legitimidade dos movimentos sociais que são à frente disso de longa data veio aqui apenas evidenciar mesmo e seguir nessa elucidação de algumas contradições muito alarmantes em todo esse processo que é o fato conforme alega o senhor secretário Leônidas conforme Marília atual presidente do IEFA do prazo que é dado de seis meses em função da revisão do seu plano diretor pelo município de Nova Lima para essa determinação de tombamento provisório que deverá ser votada pelo Conep estranhamente não houve nenhum pedido pelo município isso também foi trazido pela própria vereadora Juliana Salles muito contestado em audiência pública ocorrida ali mas não houve nenhuma solicitação de prazo ou estudos para que o município emitisse sua declaração de conformidade ou anuísse ao empreendimento minerário ali no seu perímetro de Serra do Curral no seu território ali que deveria ser resguardado e protegido ora para se proteger o meio ambiente precisamos de tempo para analisar mas para explorar ou descaracterizá-lo de imediato isso é anuído inclusive que está sendo contestado judicialmente e também estranhamente ainda essa ação não obteve sucesso porém elucidar esse grave ponto e um segundo elemento que também nos toca profundamente é isso tudo temos pautado isso enquanto mandato parlamentar a vereadora Bela Gonçalves tem feito esse apelo e esse alerta da gravidade que a descaracterização desse patrimônio porque assim o consideramos desde que esse processo entre esse estudo é requisitado aprovado pelo IEFA e a PEC passa a tramitar na casa consideramos conforme também constitucional que o patrimônio tombado já vigoraria e ele deveria já ser considerado um patrimônio provisório e tombado já o consideramos a Serra do Curral em toda sua integralidade mas a fundamental importância da doutora de Copaz e da segurança hídrica e do resguardo que este patrimônio representa a segurança hídrica da população de Belo Horizonte de região metropolitana sobretudo municípios como Sabará e Raposos cuja 100% do abastecimento hídrico depende da rede de adutora da Copaz e que está abaixo justamente do trânsito e do perímetro previsto na sua zona de inundação na área de inundação em casos de desastres que ocorrem em muitos empreendimentos minerários já aprovados pela SEMAD e pelo Copan como este tem sido então lamentamos infelizmente não haver ocorrido até hoje a votação pelo Conep a determinação do tombamento provisório esperamos sim a aprovação da PEC 67 e a proteção integral da Serra do Curral e deixamos aqui esse forte apelo obrigado muito obrigada Amanda convido agora para suas colocações Clóvis do projeto Gota Social do Taquariu Salve Salve Boa tarde a todos todas na pessoa da deputada estadual Ana Paula Siqueira eu sou Clóvis da Leste sou presidente da associação comunitária Gota Social do bairro Taquariu região leste pessoal eu moro na comunidade deus dos meus 14 anos na época que nós tínhamos cachoeira várias nascentes fluindo aquela maravilha e o conjunto Taquariu ele é formado por 14 setores 12 setores estão localizados dentro de Belo Horizonte e dois dentro de Sabará os dois setores dentro de Sabará ele é esquecido pela prefeitura então lá falta tudo inclusive até a linha de ônibus que é a 9030 ela é de Belo Horizonte ela roda em chão de terra e esse chão de terra passa pela porta de mineradora também onde os caminhões que utilizam lá passam pela estrada de chão os outros 10 setores um deles é o setor 10 foi desapropriado todas as famílias que moravam lá e hoje é o parque florestal então eu vejo nesse empreendimento que o governo do estado ele não nos respeita para aprovar um empreendimento desse eu acredito que tanto ele a equipe dele os membros do cupom eles não visitaram o local do lado do empreendimento tem um assentamento terra nossa tem oito anos então o pessoal todo mundo sofre lá com ruídos poeiras doenças ou seja aquela 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 localidade lá não tem nenhum empreendimento que beneficie a população somente problemas de saúde prejuízos tudo de ruim então eu estou aqui não é contra os trabalhadores da empresa eu acredito que nós nós temos que ter um planejamento que seja bom para todos mas não é o caso não então para o governo Zema aprovar um empreendimento desse que já está sendo operação lá a minha preocupação com aqueles moradores que moram locais onde tem sua residência inclusive assentamento terra nossa que é do lado da mineradora acerca divide lá o pessoal então aquele ruído aquele barulho de caminhões lá é intenso então esse é um entendimento agora e tem a outra empresa da tamisa ainda se ela for instalada dessa forma vai acabar com tudo eles vão embora e vai ficar de jeito que está lá o bairro de Sabará que é o Castanheiras que é esquecido né então eu quero pedir aqui né a atenção quero pedir o apoio dessa casa na pessoa da deputada Ana Paula para que nos ajude né porque precisa de ter um empreendimento lá na comunidade da Aquaril nós temos que ter a garantia que as casas continuem de pé que as famílias estejam de segurança que as nascentes sejam recuperadas e preservadas e que nosso parque florestal também tenha saia do papel né então eu espero que o nosso governador do estado de Minas Gerais ele revê esse planejamento esse projeto né porque a população local está sofrendo né então eu estou falando aqui em nome da comunidade da Aquaril o conjunto Aquaril assentamento Terra Nossa Castanheiras Grandes de Freitas Alto Veracruz Pirineus e Jonas Veiga né são uma situação assim precária para nós lá principalmente para os setores lá que é o assentamento Terra Nossa e o Castanheira gente a deputada recentemente visitou lá a localidade lá ela viu constatou o trabalho lá não para mas é a nossa população local obrigada então sim o governador ele o desrespeito dele é como se nos tratasse como cachorros e digo que e digo que até os animais merecem respeito até porque eu sou simpatizante da causa animal eu trabalho com os animais eu usei essa referência aí porque é uma referência comum mas eu tenho três cachorros que eu resgatei da rua eu implanto comedor e bebedor para animais em situação de rua então não é isso aí gente que viva a nossa serra tira o pé da nossa serra nós estamos aqui juntos pela serra muito obrigado a todos muito obrigado deputada Ana Paula Siqueira muito obrigada Clóvis inclusive estivemos Clóvis aproveitar aqui de público e te parabenizar pela ação realizada no último dia 16 feriado onde você reuniu lideranças e pessoas moradoras da região para fazer a sua manifestação a manifestação do curto social em defesa da serra do curral muito obrigada viu Clóvis nós que temos gratidão por sua pessoa por essa intervenção por esse trabalho maravilhoso nós queremos a continuidade dele deputada muito obrigada Clóvis agora quero convidar aqui Antônio Cândido do Pomar BH após o Antônio nós vamos ouvir José Cláudio Junqueira da Escola Superior Dom Helder Câmara boa tarde Antônio boa tarde obrigado agradeço pelos deputados da casa que estão puxando essa movimentação contra a mineração na serra do curral a mineração não deveria existir em local nenhum porque não existe mineração que vai nos ajudar que o nosso PIB com a mineração é muito pequeno eu queria também falar aqui que o pessoal do governo do estado falou disso e disso mas não disse a gente não entendeu nada de fato não pode ter a gente quer o tombamento da serra do curral para que não ameaça o abastecimento hídrico da grande BH para que não ameaça nossa vida nossa existência o projeto Pomar BH o slogan dele é plantando frutos para gerações futuras então a gente quer que a geração de hoje e as gerações futuras tenha acesso à natureza acesso à água a gente não come minério a gente não bebe dinheiro então a gente quer respeito tira o pé da nossa serra preserve a nossa serra do curral preserve a vida preservar a água preservar a natureza preservar a vida nossa existência para que não aconteça essas tragédias igual aconteceu em Mariana Brumadinho eu vou sacudir isso aqui que eles falaram que a mineração não vai trazer poeira para a região metropolitana isso aqui isso aqui é só uma roupa isso aqui já mostra o que vai acontecer com a saúde da população da grande BH respeite Belo Horizonte respeite Nova Lima respeite Sabará e eu acho que tinha que ter pessoas de Sabará participando dessa audiência aqui hoje para cobrar isso também vamos puxar mais audiência pública agradeço a Beatriz Serqueira Ana Paula Serqueira agradeço a todos os deputados que estão puxando isso espero que a gente consiga o quórum mínimo de 49 deputados para não deixar destruir a nossa serra do curral se eu tivesse um cargo no governo do estado para poder liberar licença para fazer essas tragédias aí eu morreria de vergonha eu prefiro viver com pouco viver com dignidade do que ficar com muito dinheiro e não depois vai pesar a cabeça no travesseiro a cabeça vai ficar igual uma pedra então eu peço o pessoal do governo do estado o governador Zema o pessoal que libera licença e aquela falta de respeito que nós passamos naquela reunião do Copan aquilo foi um absurdo 19 horas de reunião e a gente já sabia que aquela reunião ali já era uma coisa perdida porque são 12 cadeiras oito que são órgãos do governo quatro que não são então a gente já imagina o que vai dar mas a gente luta vamos continuar lutando não vamos deixar isso acontecer contamos com a casa aqui com a assembleia com os deputados para preservar a serra do curral tire o pé da nossa serra em nome das gerações futuras muito obrigado muito obrigada Antônio Cândido isso aí plantando frutos para gerar o futuro agora vamos ouvir José Cláudio professor José Cláudio Junqueira da Escola Superior Dom Helder Câmara uma instituição importante Dom Helder Câmara pioneiro aí nos debates de sustentabilidade de meio ambiente aqui no Brasil obrigado deputada boa tarde a todos vocês para mim é uma satisfação estar aqui assistindo a essa audiência pública e o que eu queria comentar é que eu e uma colega do programa de mestrado doutorado Dom Helder nos anos de 2020 e 2021 nos dedicamos a uma pesquisa sobre a serra do curral e uma pesquisa com abrangência ambiental econômica social histórica e cultural e essa pesquisa culminou com um artigo que nós publicamos saiu publicado em fevereiro deste ano na revista Veredas do Direito que é uma publicação top nível nacional para quem se interessar o artigo está disponível e esse artigo durante toda a pesquisa documental e bibliográfica que nós fizemos que remonta a épocas históricas aqui da ocupação do estado de Minas Gerais inclusive da região metropolitana de Belo Horizonte nós chegamos a conclusão que apesar dos tombamentos que ocorreram no nível federal e também no nível municipal apenas a proposta do tombamento no nível estadual com o perímetro que já foi aqui citado seria a solução para a preservação da serra do curral as pessoas que participaram e me antecederam principalmente o Flávio Carsalade ele coloca uma questão que foi uma questão de fundo que a gente discutiu na pesquisa o que deve predominar porque nós sabemos dos vários valores que a serra do curral representa para os vários segmentos da sociedade e no nosso entender essa é uma decisão política que deveria se predominar a preservação ainda que com os outros valores que lá contém nós temos visto que isso não ocorreu já foi discutido muito aqui como foi adiado toda essa proposta de tombamento mas como o Flávio também bem colocou o que está proposto para tombamento ela não pode ser modificada até que ocorra ou não o tombamento nesse aspecto eu quero dizer que nós temos identificado após toda essa discussão várias irregularidades no licenciamento ambiental isso até vai ser objeto de uma discussão interna amanhã nos grupos de pesquisa na Dona Helder mas o que eu queria trazer aqui eu vim ouvir a proposta da PEC do tombamento e tinha uma grande esperança e fiquei um pouco decepcionado porque quando eu ouvi o deputado Mauro Tramonte falar e depois também outros é que a PEC não traz o perímetro se ela não traz o perímetro me parece que ela não vai cumprir o objetivo porque tombada eu já tenho um tombamento municipal eu já tenho um tombamento federal e um tombamento uma PEC de tombamento que não traz o perímetro também não não consegue impedir uma ocupação uma exploração da serra por outros motivos eu fico pensando e aí eu trago uma reflexão para os senhores deputados seguinte se uma PEC exige todo o esforço como foi dito no início aqui de ter dois terços porque é uma emenda constitucional e da dificuldade talvez de conseguir todos esses 48 votos eu gostaria de deixar uma sugestão nem sei se é plausível mas pelo menos da minha experiência quando estive no estado era não seria muito mais simples criar um parque estadual da Serra do Gurral o parque pode ser criado por lei e com um perímetro bem determinado então não se poderia criar um parque para criar um parque eu não preciso de uma PEC eu não poderia criar um parque estadual com esse perímetro que está aí não seria muito mais rápido muito mais efetivo porque sendo uma unidade de proteção integral não poderia ter outro tipo de ocupação era isso muito obrigado muito obrigada professor José Cândido só uma das das colocações aqui professor antes mesmo de passar a palavra ao Rafael que está compondo conosco a mesa mas vai precisar se retirar dizer que essas as questões técnicas de delimitação elas cabem ao governo a importância do tombamento ser feito pela casa é garantir sim a efetividade do tombamento da serra na sua integralidade como está sendo proposto aqui principalmente porque fica muito a mercer dos governos a definição desse tombamento e as providências efetivas para tal como exemplo disso queria destacar aqui uma portaria do IEFA portaria 29 de 2012 nela o IEFA já traz aqui várias ponderações no seu artigo 12 ela diz o seguinte em caso de eminente e comprovada ameaça ao bem cultural baseado em relatório técnico elaborado por equipe interdisciplinar do instituto a presidência do IEFA poderá declarar a proteção provisória do bem ameaçado ad referendo no Conep isso até então não aconteceu no seu parágrafo segundo diz no caso previsto no CAPT o Conec deverá convocar reunião extraordinária para referendar ou não o ato de proteção essa data ainda não foi marcada até aproveito para poder questionar aqui ao atual presidente que é o Leônidas então uma vez tombada tendo esse registro oficial na constituição do estado isso garante uma atuação mais concisa dos governos em relação à proteção desse nosso patrimônio agora de fato a delimitação territorial esses dados técnicos eles precisam ser feitos realmente pelo governo do estado e está na responsabilidade do Conep passa agora a palavra ao Rafael obrigado presidente eu fui citado eu posso falar ou presidente eu posso falar só um minutinho eu queria só fazer aqui pela ordem seu momento pela ordem são funções legislativas prerrogativa dos parlamentares eu quero antes mesmo de passar a palavra aqui aos próximos participantes prorrogar a reunião pelo prazo regimental até duas horas para prazo regimental Leônidas antes da sua colocação vou passar o Rafael e devolvo para que o senhor possa fazer as suas ponderações registrando ainda Rafael que nós temos aqui mais seis participantes que eu quero ouvi-los antes da conclusão dos nossos trabalhos obrigado eu serei breve peço desculpas tenho um compromisso que eu já posterguei o máximo que eu pude eu queria só divergir de alguns pontos dos argumentos trazidos pelo governo primeiro em relação à questão jurídica das liminadas em curso quando o CONEP tentou declarar o tombamento provisório da serra a ação em curso não tinha citado o IEFA e muito menos houve a intimação do órgão ou seja do ponto de vista jurídico não havia obrigatoriedade para que o IEFA se pautasse nessa decisão cautelar para impedir que o tombamento provisório fosse pautado e aprovado no entanto como eu já explicitei na minha fala anterior no dia 11 de janeiro foi homologada a desistência da ação ou seja ela deixou de existir e no dia 12 no dia 17 de janeiro os conselheiros solicitaram a reunião extraordinária para a proteção provisória que não foi chamada com relação a ação em curso de Nova Lima se não há liminar cautelar não há impedimento então uma ação em curso não impede o ato jurídico ou ato administrativo então assim essa leitura ela do meu ponto de vista ela é falaciosa ela é retórica e ela não é ela não tem sustentação local legal com relação a competência concorrente cabe aos municípios estados ou entes federativos a proteção do patrimônio cujo valor simbólico está relacionado aos seus territórios e a sua competência de proteção então nenhum e eu acho que aí há também um desvirtuamento da leitura jurídica os municípios eles têm a competência de proteger os patrimônios cujos valores simbólicos estão relacionados a eles mas ao Estado tendo entendimento de proteção de um bem cujo valor simbólico ele avança sobre outros municípios independe desses municípios a manifestação para a proteção desse patrimônio e cabe ao Estado estabelecer as diretrizes e os procedimentos de proteção do bem tombado em nível estadual não pode haver interferência ou ingerência dos municípios nesse procedimento então esses pontos hoje presentes nessa portaria do meu modo de vista eles são inconstitucionais eles não têm validade jurídica e só para concluir eu quero dizer que a única forma do governo de Minas afirmar o desejo de proteção da serra é revogando a licença a Tamisa possui licença de instalação e a licença prévia desse empreendimento e essa portaria em nada tem validade sobre essa licença concedida então ela não vai poder operar mas ela vai poder se instalar e aí depois de ensalado o que vai acontecer então senhor governador revogue a licença que nós vamos acreditar no compromisso do senhor pela proteção da serra do curral agradeço a todos muito obrigado obrigada Rafael passo agora para as breves colocações ao Leônidas lembrando que nós ainda temos aqui mais participantes certamente surgirão mais questões a serem respondidas ao final do pronunciamento dos nossos participantes é primeiro presidente eu peço desculpa por ter usado pela ordem porque a deputada que estava do meu lado citou que eu deveria assim dizer peço desculpas a casa a senhora citou a proteção provisória referente a essa portaria do IEFA é exatamente o ato que ora o IEFA assina e se publica amanhã a presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico nos suas atribuições e tem vista o artigo número 216 da Constituição da República de 1988 no inciso 3 do artigo 2º decreto 47 921 de 22 de abril de 2020 no artigo 12 que a presidente citou da portaria IEFA MG número 29 de 3 de julho de 2012 risco iminente é isso que levou ao Instituto aos funcionários por isso que foram os funcionários os servidores que fizeram esse relatório encaminharam a presidente e ela assinou a portaria de proteção integral do bem Serra do Curral com base no perímetro de estudo aprovado em 2021 pelo Instituto antes tarde do que nunca pela ordem pela ordem senhores vamos agora pois não deputada Beatriz é só uma correção do rumo histórico porque eu fiz essa pergunta três vezes e ela não é respondida por que agora por que o governo do estado optou por licenciar para minerar a Tamisa fez um aditivo para continuar a permitir a mineradora Guti continuar arrebentando e destruindo a serra feito isso depois da Tamisa ter a liberação para se instalar a Guti ter renovado o direito de continuar arrebentando e destruindo a serra do curral depois disso depois disso é que o governo faz uma portaria em que autoriza sim mineração e outros empreendimentos no artigo 4º em comum acordo com o município então na hora que o município se o município X qualquer município X envolvido aqui disser não eu quero licenciar esse empreendimento minerário ou seja lá o que for a portaria autoriza autoriza então assim não pode não pode achar que nós estamos acreditando no discurso de que o Estado está tombando a serra do curral ao desrespeito do governo no perfil do governador está no perfil do governador enquanto nós estávamos aqui realizando audiência pública o governador publica na sua rede na sua rede me parece privada Romeu Zema Oficial Zema assina decreto que reconhece o tombamento da serra do curral aí ele ainda vem no texto que está aqui não caia em fake news de quem só pensa em votos na minha gestão Minas se tornou líder na geração de energia fotovoltaica e aí ele começa o texto assinei na terça-feira o decreto para sequência à proteção da serra do curral além de determinar que a secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável faça os estudos para a criação de uma unidade de conservação que promova a preservação da mata local porque o governador não determinou a SEMAD que não pautasse o licenciamento da tamisa por que que está sendo utilizado por que que as audiências públicas que o governo negociou que deveria fazer não foram feitas primeiro correu-se com licenciamento liberou a instalação da tamisa agora vem com manchetes dizendo que está preservando e tombando a serra do curral nós perguntamos aqui a GUT fica a resposta foi fica a tamisa fica a tamisa fica que tombamento é esse da serra do curral mantendo a GUT e a tamisa a tamisa com licenciamento para instalar vocês vão me dizer tá não só está só está autorizado a instalar então ainda faltam questões a SUPRE quando veio aqui na comissão de meio ambiente negou a discussão do tombamento provisório a GUT disse não isso não existe não existe tombamento provisório sem avaliação da copasa sem uma série de órgãos e instituições que deveriam ter dado posicionamento sobre o empreendimento que foi votado utilizaram a liberação de um empreendimento que foi arquivado o que as autorizações foram do empreendimento arquivado para dar sequência a um novo empreendimento que não passou por avaliação de ninguém e agora a gente tem que escutar que o governo está tombando e protegendo a Serra do Curral e cada hora eles citam um inciso um artigo alguma outra coisinha tudo depois de liberar a Tamisa a minha pergunta presidenta que não foi respondida pelo visto não será por que não foi feito antes da Tamisa por que que Nova Lima que está pedindo seis meses e aí eles estão preocupados com o tempo porque vai trazer perigo o perigo não estaria latente antes da liberação da instalação da Tamisa o perigo só chegou porque Nova Lima está pedindo seis meses nesse jogo combinado e numa portaria que vai autorizar o município a manter a colocar novas instalações a portaria autoriza gente mas mineradora a gestão compartilhada é essa novas instalações podem ser feitas como é que você protege estou protegendo mas a gente pode mesmo protegido a gente pode atacar desde que seja combinado essa é a gestão compartilhada com o município então assim acho que respeito a sociedade mineira respeito a todo mundo que está lutando muito há muito tempo pela Serra do Curral acho que as questões precisam ser melhor esclarecidas e o governo só está publicando tudo isso porque está na porta da eleição nos acusam de quem defende a Serra do Curral é a gente que está atrás de voto mas por quê? porque com certeza há uma pesquisa demonstrando que a liberação da Tamisa na Serra do Curral trouxe impactos para o governador e ele precisa diminuir o impacto na opinião pública na véspera de uma eleição agora imaginem o que será o que acontecerá com uma portaria dessa após a eleição quem está agindo eleitoralmente fazendo o cálculo do risco nas pesquisas internas que deve ter sobre a opinião é o governador é o governador que entendeu que a Serra do Curral ela é abraçada por toda a população não só pela horizontina não só de Sabará não só de Nova Lima mas não só mineira mas se transformou num escândalo internacional dois crimes dois crimes em terra mineira e a gente não aprende e continua tendo liberação para mineração o risco é eleitoral não nos tratem como bobos ou idiotas porque nós não somos é isso obrigada deputada Beatriz vou convidar agora para as suas colocações Aloysio de Araújo Prince cidadão de BH está presente aqui conosco é só uma pergunta ele traz a pergunta é a presidente do IEFA fica para a resposta posterior às conclusões logo após o Aloysio eu quero convidar aqui o Benedito Ferreira seu Benedito está aqui logo após o senhor vai fazer o uso aqui da palavra o senhor Benedito esteve conosco também em uma audiência pública recente e logo após Ana Luíza Apolinário bom dia para todos eu cumprimento a Assembleia por essa audiência por essa iniciativa da PEC que eu acho muito importante e apenas queria fazer uma pergunta que não ficou claro para mim perguntar a presidente do IEFA se essa área que consta com a delimitação aprovada é a mesma do dossiê da Praxis ótimo muito bom e agora sim e agora eu queria fazer um apelo ao governador Zema na pessoa do seu secretário para que determina a Semade que suspenda a mineração lá da GUT aquilo lá é um absurdo é desumano é um crime senhor secretário o senhor devia ir lá visitar acho que o senhor não foi devia ir junto com a Marília Carvalho para ver aquela mineração em cima de uma população pobre moradores que estão sofrendo aquele impacto terrível como foi dado esse licenciamento senhor secretário senhor governador o senhor devia ir lá e pedir para Marília suspender aquele absurdo aquele crime muito obrigada Luísio eu convido agora o Benedito Ferreira para suas colocações ele que está aqui representando o tiro pé da minha serra e o movimento Gandarella pessoal boa tarde eu estive aqui na segunda-feira quando a Beatriz Serqueira Ana Paula solicitaram uma audiência para ver a posição da Copasa e tivemos a posição da Copasa o presidente Carlos Eduardo condenou tudo que nós mostramos para ele que nós vamos mostrar as fotos chegando a reagir que é uma inconstância são inconstâncias do projeto em relação às adutoras então quer dizer está decidido e pediu 60 a 90 dias para fazer um estudo o que eu não é desfazendo de ex-colega meu não mas a Copasa não tem função de fazer esse estudo e cadê eu encaminhei a solicitação para que a Copasa cubra isso mas à noite o Carlos Eduardo foi exonerado é mas é a Copasa que prometeu caso Eduardo era a Copasa temos que cobrar da Copasa três termos eu gostei muito aqui cria o parque nacional do acerto do curral para com muita burocracia então solicite a reivindicação do licenciamento peça o licenciamento ou uma importante que o deputado parece que o deputado estou enganando aqui diz proíba proíba pode rodar para mim essa adutora que vocês estão vendo aí volta não ficou em ordem está vendo essa adutora isso aí abastece dois milhões de pessoas tá em Belo Horizonte dois milhões e ela está maltratada ali depois na segunda visita ela impara ali ela passa debaixo da serra qualquer abalo passa debaixo da serra e na minha época era um túnel que vai aparecer aí a gente passava pesquisando as fissuras se está aumentando se não está e as infiltrações essa adutora é tão problemática que a Copasa desviou a água do córrego da fazenda que foi falado aqui passou uma sobreposição para não atingir a barragem agora Tamisa colocou no Earrima Copan viu Copan aprovou é um leito da lama quando estourar algum bosque algum é é é é é é vocês viram na Valoreque vai levar essa barragem tá então nós vamos viver constantemente nesse risco pode passar por favor aí olha a adutora está muito bem preservada ainda lá no Mingu em Nova Lima pode ir passando por causa do tempo aí a própria Copasa tá abandonando um pouco você tem ali uma placa pra não escavar e você tem também é erosão da chuva então vejam bem ali pode passar por favor aí a sobreposição já é atingida pela enchente passa pra mim por favor aí não escavar mas a própria Copasa deixou a erosão escavar passa que eu tô concluindo que eu falei ó córrego dos cubangos a tá aí a Tamisa colocou na Iarrima Copan foi lá viu colocou que ali é rota de lama e foi aprovado então nós estamos naquele risco ali também gente se estourar uma barragem dessa é 8 mil litros por segundo em 2 segundos são 16 mil litros de água que abaixa 16 caixas de mil litros que todo mundo conhece isso é impedir tá no meu ponto de vista eu trabalhei 38 anos lá não tem outra alternativa do que impedir por causa da água não pode ser um fragmento não é um fragmento pequeno essa hipótese minha né eu acho muito representativo não é um fragmento que a gente pode usar vamos impedir isso ok e Copan pelo amor de Deus joga a Tamisa nos 95 nos 5% que se aprova senão ela vai ficar no 95 e vai ficar junto junto com Brumadinho que morreu 270 pessoas muito obrigada muito obrigado também agradeço agradeço sua colocação convido agora a senhora Ana Luíza Apolinário ela que é da Câmara Municipal de Mário Campos o gabinete da vereadora Ludmila Bastos Ludmila na sequência vamos ouvir Jéssica Lohaine e posteriormente Adriana Araújo boa tarde cumprimentar a todos na pessoa da presidente Ana Paula e eu sou Ana Luíza estou atualmente como assessora da vereadora Ludmila e venho em nome dela manifestar o nosso apoio ao tombamento ao tombamento da Serra do Curral e dizer também agradecer a deputada Beatriz Serqueira porque foi feita a substitutiva número 2 incluindo o livro dos três irmãos nessa proposta de tombamento e isso é de suma importância para várias cidades inclusive Mário Campos que é de onde eu venho porque a atividade minerária ela é extremamente danosa para nós moradores para os produtores de hortaliças que atualmente representam a maior parte da economia de Mário Campos e também porque nós ainda sofremos a dor e os impactos do rompimento de Brumadinho é uma dor constante diária é uma luta diária e no mais agradecer também a todos reforçar que esse tombamento é a nossa principal ferramenta atualmente nós do entorno da serra do Pico Três Irmãos é a nossa principal ferramenta de proteção é a nossa maior arma isso é muito importante para nós no mais eu quero agradecer a todos e agradecer a deputada Beatriz Serqueira porque ela está do nosso lado há muito tempo nessa luta contra a atividade minerária muito obrigada muito obrigada Ana Luíza nosso abraço aqui a vereadora Ludmilla quero convidar também Jéssica Lohane Matos Costa salve o Mário Campos Bom dia a todos cumprimento a todos os presentes na pessoa da presidenta deputada Ana Paula estendo meus cumprimentos também ao deputado Mauro Tramonte ao qual já conhece o nosso território e Mário Campos esteve conosco agora no princípio do mês na quinta caminhada de Francisco e Clara que aconteceu na nossa cidade assim como cumprimento com muita alegria também a deputada Beatriz Serqueira que tem se aliado a nossa luta já esteve conosco no município participando inclusive de audiências públicas naquele local meu nome é Jéssica Matos eu sou do movimento Salve Mário Campos e hoje eu estou aqui também pela Serra do Curral porque eu sou mineira e beira o absurdo a gente falar de exploração minerária no símbolo do nosso estado não é um símbolo só de Belo Horizonte é um símbolo de todos os mineiros e quando a gente vê isso sendo discutido e tão debatido e na televisão parece na verdade um surto coletivo eu falo meu Deus as pessoas estão completamente loucas como cogitaram exploração minerária na Serra do Curral mas também muito feliz com a proposta de emenda à PEC proposta pelo deputado Mauro Tramonte ao qual estende a preservação o tombamento proposto pela PEC a Serra dos Três Irmãos que é essa serra que estampa aqui a minha camisa e estão nessas bandeiras laterais aqui do plenário eu posso falar muitas coisas sobre o Mário Campos Mário Campos é uma cidade de riquezas ambientais inimagináveis para quem não conhece a nossa cidade ela tem 35 quilômetros de extensão é vizinha de Sarzedo de Brumadinho muito conhecido abriga é um local gente é uma instância hidromineral nós abrigamos a segunda maior nascente de vazão espontânea de água mineral do mundo ela está no nosso território nós abrigamos a Serra dos Três Irmãos e temos um maciço de serra que vai até a região do Funil que abriga significativo espaço de Mata Atlântica que foi tratado aqui nós somos fazemos parte do cinturão verde do estado de Minas atividade preponderante da nossa cidade do nosso município é a agricultura a agricultura é essa que abastece o CEAS a contagem de maneira expressiva e coloca comida na mesa de muitos em Belo Horizonte região metropolitana só que o que eu tenho para falar mais de Mário Campos hoje é triste nós somos uma cidade 35 quilômetros de extensão e ameaçados pela instalação de três empreendimentos minerários nós temos lá o objetivo de instalação de empreendimento minerário no pico dos Três Irmãos é um símbolo está no brasão da bandeira do nosso município esse pico e ele está ameaçado de ser explorado agora mais recentemente nós descobrimos também atividades minerárias interessadas em se instalar no Capão que já foi solicitada certidão de conformidade ao município para isso e não bastasse isso mas um empreendimento minerário no funil um empreendimento de mais de 400 hectares Mata Atlântica alguém aqui falou que a gente precisa de licença do Ibama para fazer essa retirada de Mata Atlântica acima de 3 hectares lá só na instalação de Mário Campos a gente está falando de mais ou menos 10% do município sendo atingido Mata Atlântica viva está lá naquela serra então eu queria trazer vou concluir aqui a fala agora deputada nós precisamos frear o que tem acontecido em Minas Gerais nós não queremos mais o que aconteceu em Mariana e o que aconteceu em Brumadinho nós não queremos escutar a mineração e ouvir eles falarem que agora não tem mais barragem de rejeito que é pilha de estéreo que é tudo seguro então vai morar vocês lá empreendedores vai morar você lá governador coloca debaixo da tua cabeça essa pilha de estéreo coloca debaixo da tua cabeça as carretas que passam 24 horas dentro do território destruindo a infraestrutura da nossa cidade não tem a mínima condição do Estado continuar e eu acho que uma coisa que foi importante aqui eu quero falar é é ano eleitoral saibam quem anda aqui no chão da luta com a gente porque eu tenho deputado que é do meu território eu tenho deputado que é da minha região Ibirité Sarzedo Mário Campos Brumadinho e que o silêncio deles fala muito e eu quero deixar minha fala é para deixar isso daqui não pense eles que isso vai ser esquecido a eleição está aí e a gente não vai deixar esquecer os movimentos vão lembrar disso tá muito obrigada Jéssica convido agora encerrando a participação do público presente Adriana Araújo do movimento mineiro pelos direitos animais e também do movimento Mar de Lamas Nunca Mais Boa tarde a todas a todos e a todos presentes na pessoa da querida deputada Ana Paula eu cumprimento toda a mesa presente fico muito feliz de ver tantas mulheres aguerridas no campo da luta socioambiental vamos juntas muito já foi dito aqui em defesa da nossa Serra do Curral eu gostaria de fazer um recorte em favor dos animais não humanos lembrando que nós também somos animais até o momento são 526 espécies de animais silvestres que tem ali na Serra do Curral aliás aqui né que a Serra do Curral é tudo isso o último refúgio para continuarem existindo dessas 526 espécies 33 são endêmicas ou seja só existem nesse ambiente nesse bioma que é constituído por Mata Atlântica e Cerrado e 11 já estão ameaçadas de extinção então eu estou aqui fazendo coro aos tantos parceiros e parceiras que clamam pela água elemento vital sem a qual a gente não tem como viver sobre os impactos que serão gerados se a gente comprometer o ciclo da água que já está tão comprometido a Serra do Curral é uma das últimas áreas de captação de recarga de água da chuva se a gente comprometer esse paredão em 13 anos absurdamente 1.200 campos de futebol é importante a gente ecoar e repetir isso para toda a população quais os impactos disso na cidade mas eu quero fazer um outro recorte eu vou falar sobre a pandemia nós ainda vivenciamos a mortandade a mortalidade de milhões de humanos em todo o planeta em decorrência da exploração da exposição de animais não humanos ao sofrimento o que que passa pela cabeça desses gestores desses legisladores dos tantos deputados estaduais que absurdamente se negaram a assinar a CPI para a gente descobrir o que que está acontecendo nos bastidores ou mesmo escancaradamente absurdamente nos espaços de tomada de decisão nós estamos querendo provocar novas pandemias é isso para além da Serra do Curral para além de Belo Horizonte é isso mesmo senhoras e senhores tomadores de decisão e quero falar também sobre a raiva eu sou do movimento mineiro pelos direitos animais é minha primeira e principal base de luta por meio da qual eu interajo com todos os movimentos e com todas as áreas em defesa da vida se os senhores e as senhoras ainda não sabem porque informações como essas geralmente são abafadas ou ignoradas a raiva é uma grave zoonose eu acabei de falar da covid que provocou a pandemia eu estou falando agora da raiva já são quatro óbitos humanos em Minas Gerais senhores e senhoras já estamos com um quinto caso correndo risco de perder mais uma vida em Belo Horizonte 24 casos de animais com raiva o que que é zoonose são doenças que acometem animais não humanos que estão em sofrimento em desequilíbrio e isso acaba chegando para nós se a gente acabar com o que resta na Serra do Curral quantos morcegos vivem lá quantos gambás vivem lá quantos outros animais e é muito importante deixar claro que esses animais não são vilões eles são vítimas e eles são barreiras de proteção eles são considerados sentinelas que dão sinais para nós olha vocês estão em risco é melhor vocês reverem a forma como vocês estão conduzindo a vida então fica aqui a minha fala meu pronunciamento em defesa da vida em defesa dos direitos da natureza por Dom por Bruno por Irmã Dorothy por Chico Mendes e por tantos outros parceiros e parceiras que estão aqui perto de nós já sendo ameaçados também obrigada pela fala muito obrigada Adriana nós vamos aqui passar agora as considerações das pessoas que estão compondo a mesa vamos começar aqui com a Ana Lúcia Ana falou inicialmente pela ordem presidente estou com uma dúvida sim deputada informações trazidas pelo secretário de cultura secretário teve eu estou aqui com o termo de compromisso assinado com o ministério público eu estou aqui com o termo de compromisso que foi assinado em 7 de novembro de 2017 estou aqui com o segundo aditamento de 29 de novembro de 2021 teve outro depois? primeiro teve outro não nenhum esse esse último é o que estabelece o prazo até 30 de agosto a minha dúvida presidenta deputado Mauro das obrigações a partir da página da segunda página vou compartilhar aqui com todo mundo são esse é um documento de 29 de novembro de 2021 assinado por vários promotores e pelo presidente do IEFA então na página dois começam os prazos das obrigações primeiro compromisso é no prazo de 30 dias compor equipe interdisciplinar depois na cláusula segunda é a obrigação de até 90 dias realizar reuniões com os municípios de Belo Horizonte Nova Lima e Sabará para apresentação do dossiê do tombamento com o objetivo de ampliar as discussões e permitir a participação dos órgãos públicos interessados então esse prazo venceria em março de 2022 depois o outro prazo vem também venceria em março de 2022 o compromissário que no caso é o IEFA assume a obrigação de a partir de 90 dias após a assinatura do termo realizar pelo menos uma audiência então a partir de março já poderia ter sido realizada uma audiência que permita a ampla participação popular e discussão pública do tema para apresentar à sociedade civil e demais representantes do poder público o dossiê do tombamento bem como outras análises técnicas apresentadas no bojo do processo administrativo então a partir de março essa audiência pública já poderia ter sido realizada com 10 dias de antecedência da ampla publicidade ao dossiê do tombamento bem como demais estudos técnicos aí vem o próximo compromisso organizar obriga-se a organizar sistematizar e publicar até 180 dias os resultados das audiências vem aqui 195 dias apresentar ao CONEP e ao compromitente MP o relatório final na forma de documento descritivo analítico e justificativo com eventuais complementações ao dossiê do tombamento então essa cláusula quarta o compromissário assume a obrigação de no prazo de 195 dias esse prazo vence agora junho topou no dias topou no meses e a cláusula quinta obriga-se ainda a encaminhar o processo administrativo incluindo o processo de tombamento da serra consolidada com suas eventuais complementações ao conselheiro relator para apreciação e inclusão na pauta do CONEP a ser realizada até 30 de agosto de 2022 esse termo de compromisso não fala absolutamente nada que novos prazos devem ser dados a municípios desde que solicitem por várias vezes foi dito que o município de Nova Lima solicitou mais seis meses de prazo de quem foi a decisão discricionária de conceder ao município de Nova Lima mais seis meses de prazo considerando que os prazos para a efetivação do tombamento da serra estão acordados aqui nesse termo de compromisso eu por isso perguntei antes se teria outro termo um outro aditamento se esse é o último aqui não fala de consultar municípios e dar prazos para os municípios se manifestarem determina a realização de em até 90 dias reunião com os municípios de Belo Horizonte Nova Lima e Sabará ou seja até março deveria ter sido feita a apresentação do dossiê de tombamento com cada um dos municípios e os demais prazos aqui então eu queria novamente entender o cronograma com que o Estado está trabalhando de onde surgiu seis meses de prazo sendo que os prazos descritos aqui e combinados nesse termo de compromisso não se referem a isso e esse relatório final na forma de documento descritivo analítico justificativo o prazo da cláusula quarta vence agora em junho nós estamos em junho não é isso? então quando isso será apresentado ao Conep qual o dia de junho será apresentado ao Conep acrescentando a pergunta deputada saber também aqui com o Leônides já foi designado então o relator para essa matéria deputada Beatriz a senhora está coberta de razão o IEF o Instituto não cumpriu os prazos foi por isso mesmo que motivou o meu pedido ao governo de exoneração do presidente anterior está aqui minha chefe de gabinete enfim nós tentamos o tempo inteiro estabelecer um diálogo e não foi possível e aí buscamos outro outro modelo que foi a vinda da nova presidente então nós temos agora por isso que eu disse que nós temos que correr com esse prazo agora fazer as audiências o mais rápido possível para apresentarmos e cumprirmos o prazo não foi permitida a nova lima a nova lima pediu prazo de seis meses mas o instituto patrimônio histórico não concedeu esse pedido e inclusive fez a medida o acautelamento do bem ou seja mesmo sem ouvir esse seis meses de prazo que foi pedido então não foi concedido nenhum prazo a ninguém nós estamos dentro cumprindo agora de forma realmente mais rápida o prazo do MP com relação ao relator ou relatora nós vamos nos próximos dias já nomear o relator ou relatora que vai fazer o parecer para apresentar ao Conep sim nos próximos dias bom passo agora para as conclusões posso avançar deputada mais alguma questão para esse momento eu novamente fiquei confusa porque o tempo inteiro o pedido de prazo de seis meses que supostamente o município de Nova Lima pediu foi a justificativa para fazer a portaria então não foi concedido mas foi porque se não tivesse sido considerado seis meses de prazo que Nova Lima pediu nós estaríamos dando sequência ao processo de tombamento não tendo sido enviesado uma portaria com outras questões inclusive autorizando novas instalações na área protegida o que eu quero levantar da presidenta é que essa portaria ela cumpre objetivos diversos do que a real proteção pelo tombamento da Serra do Curral então eu me reportei aos seis meses porque várias vezes isso foi dito que em função dos seis meses que Nova Lima pediu é que então fez essa portaria autorizando na portaria que novas instalações sejam feitas basta que o município no caso por exemplo de Nova Lima queira e o IEFA concorde novas instalações podem ser feitas então a portaria é na verdade uma autorização para a instalação de novos empreendimentos na área que está com proteção provisória o que no processo de tombamento isso não seria admitido então a portaria ela vem para autorizar nós corremos o risco de ter uma corrida de novos instalação de novos empreendimentos sejam eles quais forem enquanto não há o processo de tombamento da Serra do Curral então fiquei mais preocupada ainda porque a portaria ela está autorizando ela está dizendo quem com quem vai autorizar na área protegida da Serra do Curral então isso me chamou atenção e me perdoe o presidente anterior do IEFA ele não foi ele não foi exonerado não foi em maio ele deixa não foi isso gente me ajuda porque acho que foi o primeiro prazo que deixa de ser cumprido foi em março então nós temos março abril reunião de madrugada do Copan em maio então o presidente do do IEFA então ele é ele é exonerado curiosamente no dia em que o presidente da Copasa participou de uma audiência requerimento de minha autoria na comissão de administração pública para entender como é que a Copasa estaria se posicionando frente ao empreendimento da Tamisa o presidente da Copasa nos esclareceu que de fato há várias inconsistências que este empreendimento autorizado não foi objeto de nenhuma análise da Copasa que a única manifestação da Copasa aconteceu em 2018 com uma série de condicionantes e que agora a Tamisa provocou a Copasa para novas questões que a Copasa estava analisando o presidente da Copasa inclusive nos deu um prazo questionado pela deputada Ana Paula na audiência ele falou em quanto tempo inclusive isso seria feito aí quando a gente acorda no outro dia o presidente da Copasa que admitiu sim que havia inconsistências que desde 2018 foi a única vez que a Copasa se manifestou no empreendimento que era um novo empreendimento porque o anterior havia sido arquivado o novo empreendimento ele está acontecendo sem nenhuma manifestação da Copasa e curiosamente no dia seguinte nós acordamos sem o presidente da Copasa que participou de audiência aqui conosco na comissão de administração pública são essas dúvidas presidenta estou com muitas dúvidas muitas dúvidas a gente vai lendo e as dúvidas aumentam eu perguntaria por exemplo se a partir do momento do primeiro prazo que não foi cumprido foi março não foi feito nada de março até maio quando o presidente do instituto foi exonerado nós ficamos com esse vácuo de período sem que nada fosse feito eu permaneço com essa dúvida porque poderia ter sido feito no período de abril de maio e nada foi feito tanto é que as audiências ainda serão realizadas então essas minhas dúvidas presidenta obrigada obrigada deputada Beatriz Serqueira relatora da Comissão Especial de Análise da PEC 67 eu passo agora a Ana Lúcia para as suas considerações Ana obrigada Ana Paula eu estou recebendo aqui infelizmente a gente fica aqui com o celular estou recebendo muitas perguntas dúvidas já tive aqui da plateia também em relação ao perímetro se seria esse mesmo o perímetro que está proposto no dossiê de tombamento de fato é o perímetro da área proposta do tombamento mas eu quero reforçar aqui que já foi falado desde as primeiras falas e agora retomado pela deputada Beatriz que esse perímetro ele não quer dizer nada se você não falar se você realmente não tiver atrelado ao perímetro ou as diretrizes do que significa essa proteção e como ela no meu entendimento essa medida de de acautelamento ela não ela poderia simplesmente ter acatado um processo um curso o tombamento provisório e não pinçado algumas diretrizes que estão sim no dossiê mas que não são o bastante porque o bastante nesse momento para todos que tem aí que estão envolvidos nessa luta é de fato não permitir que esses empreendimentos minerários que começaram após o processo de tombamento fossem pudessem seguir isso aí é a coisa mais grave que a gente tem e isso aí essa medida não significa nada e me preocupou além dos processos minerários e de uma forma mais específica que a deputada fala do que pode acontecer lá é tem um eu vi aqui gente porque eu não recebi esse documento mas vi aqui que tem se eu não me engano no parágrafo no artigo quarto parágrafo segundo que as os parâmetros na análise na análise de novas instalações de novas atividades no perímetro que está sendo citado né serão considerados os parâmetros de uso ocupação e parcelamento do solo previstos nos planos diretores na legislação correlata isso foi feito durante a elaboração do processo mas a gente escutou aqui hoje também que Nova Lima está revendo o seu plano diretor suas diretrizes seus parâmetros e como a gente tem visto vários problemas aí de prazo de coisas uma passando na frente da outra um prazo que estava lá e agora está cá eu temo também que parâmetros são esses de qual legislação está se falando da legislação anterior ou da legislação que Nova Lima está revendo aqui não está claro Nova Lima pode colocar novos parâmetros hoje viu deputado pelo que eu estou me entendendo aqui Nova Lima foi citado aqui que Nova Lima está revendo a sua legislação e aqui a gente teria uma consideração teria que se considerar amanhã Nova Lima pode fazer uma aprovação de novos parâmetros novos parcelamentos me desculpe eu preciso terminar e isso está aqui garantido que Nova Lima que isso vai ser observado segunda coisa foi citada aqui a função social da propriedade que é nova forma desde a nossa constituição de enxergar o que pode e o que não pode numa propriedade e aí parece que a função social da propriedade gera renda mas não é a função social da propriedade é o que atende a maioria da coletividade no caso da serra do curral isso está muito claro que é para a coletividade a sua proteção e não geração de renda por um pequeno grupo então essa alegação de função social da propriedade também precisa ser vista com muito carinho cuidado e temos muita jurisprudência aí no direito que assim não sou eu que vou ficar falando aqui mas só lembrando disso nós estamos aqui declarando função social da propriedade qual é nesse caso a função social da propriedade é da serra do curral está mais do que comprovada por toda essa mobilização que gerou essa comoção no nosso estado no nosso país e até internacional de que a função social da propriedade ali é a sua preservação é a sua proteção e não gerar renda para um pequeno grupo então é isso que eu queria falar e me desculpem os senhores secretário presidente do IEFA se não concordo que essa medida realmente vai nos deixar tranquilos embora para casa feliz pelo contrário sai daqui muito mais preocupada do que cheguei muito obrigada Ana Lúcia diretora da praxe coordenadora do dossiê de normamento da serra do curral muito obrigada Ana eu indago agora a Cláudia Tereza se gostaria de fazer uso da palavra para as considerações finais bem primeiramente aqui agradecer né a atenção dada aqui eu poder me posicionar nessa nessa audiência em nome do observatório metropolitano desenvolvimento sustentável e poder colaborar com esse projeto que eu considero um projeto importantíssimo para para o estado né eu acho que o estado que coloca na sua constituição que a defesa do patrimônio ambiental e cultural é caro aos mineiros tem que cumprir isso a risco então portanto eu peço aí atenção dos nobres deputados para que votem por unanimidade na PEC do tombamento da Serra do Curral e já aí somando a discussão que o o o ex-secretário de meio ambiente do estado de Minas Gerais colocou aqui para a gente em tela que é a questão da criação do parque eu vou colocar aqui uma máxima da que a gente sempre fala né o que a bunda não prejudica então a gente gostaria também que essa matéria fosse apreciada já que há uma discussão sobre a criação do parque metropolitano da Serra do Curral o tombamento dessa serra a PEC definindo o deputado Mauro Tramonte falou que se sente incomodado com a questão da definição dos limites que não é matéria constitucional dessa casa então acho que essas duas coisas elas de certa forma se complementam e acrescenta-se a isso esse primeiro passo mesmo que tardio do governo do estado de Minas Gerais de tentar fazer uma portaria para cautelar o processo espero que ela seja publicada na data de hoje e que ela possa permitir com isso também que haja por parte do Ministério Público uma ação imediata de revogação das licenças da Tamisa e o enquadramento da GUT Mineração na Lei 9.605 de 98 que é a lei de crimes ambientais no artigo 29 no artigo 38 no artigo 54 e no artigo 62 patrimônio cultural eu acho que isso é importantíssimo ser feito que se expropie as máquinas que estão lá travando essa essa violência contra a Serra do Curral e contra a população do entorno que se prenda todo mundo que estiver lá a gente não pode também se esconder atrás da função do trabalho para falar que só está trabalhando só está exercendo seu direito de trabalhar foi assim que o fascismo cresceu na Alemanha nazista eu me escondo atrás do meu cargo e assim faço atrocidades então pedir também para que se prenda todo mundo por crime ambiental como Correl ou seja todo mundo que se atrever a furar a cavar aquela serra que seja enquadrada na lei de crime ambiental por fim eu acho também que a gente tem que evitar na região metropolitana de Minas Gerais no estado de Minas Gerais a gente viu vários relatos aqui o que eu estou chamando de eu estou acabando viu só um minutinho evitar o descomissionamento de gente nós estamos aqui falando de atentados a água fauna flora as condições de vida que significa que está pedindo para o povo de Minas Gerais vazado aqui e se continuar dessa forma não sobreviveremos a tanta violência a tanta retirada de direitos principalmente direito à vida então acho que é fundamental falar isso vou pedir aqui vendo a boa intenção da presidente do IEFA aqui presente que ela dê a relatoria já de antemão se comprometa com a gente aqui que a relatoria vai ser feita pela sociedade civil que defende o tombamento da Serra do Curral ou seja como é discricionário ao presidente do CONEP eleger seu relator nada mais justo se há boa vontade do Estado para poder fazer o tombamento que a relatoria do processo seja feita por um dos defensores do tombamento e por fim Nova Lima exerce o direito de superfície sobre a área e pelo plano diretor de Nova Lima aquela área é uma área de comprometimento ambiental portanto ela tem níveis de uso sustentável e uso ambiental da região então a gente é de supor viu Ana que Nova Lima vai exercer o direito de superfície na matéria constitucional que lhe compete que é cuidar do meio ambiente afinal a Constituição de 88 fala que são fiéis guardadores por fim depositários dessa função de zelar pelo meio ambiente federação Estado e municípios a gente como cidadão de Nova Lima eleitor em Nova Lima espera que o prefeito municipal esteja-se muito mais cuidadoso com a preservação do meio ambiente do que a depredação da Serra do Curral agradeço mais uma vez desculpe se me estendi e que sejam tomadas as providências em vez de só ficar aqui diletando vamos tomar providência para prender todo mundo que está lá na Serra agora nesse momento sim Cláudia obrigada Cláudia uma ótima ideia passa agora a palavra a Marília Palhares para suas considerações finais eu queria pedir vou fazer a leitura do artigo terceiro do artigo segundo da portaria eu tentei lê-la na sua integralidade e foram pinçados alguns artigos que estão dando uma compreensão errada da portaria eu queria então explicar e ler o artigo segundo os empreendimentos que se instalarem ou que forem que tiverem intenção de se instalar naquela região terão que ser sim analisados pelo IEFA e pelo município que for alcançado de uma forma de gestão compartilhada já justificada em atenção à Constituição Federal de 1988 e no artigo segundo e aqui é que a gente se sente fortalecido as diretrizes que terão que ser observadas para que esses empreendimentos sejam aprovados são os seguintes para efetivação da proteção provisória da área restrita no anexo 1 já confirmado pela colega Ana Goiatá que é o mesmo proposto pelo estudo que ela fez devem ser absorvidos e aprovados pelo IEFA devem ser observados as seguintes diretrizes para a proteção do bem um preservar a estrutura geológica que compõe a borda norte do quadrilátero ferrífero preservar e garantir a moldura paisagística da Serra do Curral nos três municípios envolvidos preservar a paisagem a partir de pontos notáveis da visualização manter sua morfologia e relevo os empreendimentos que não estiverem atendendo essas diretrizes não serão deferidos então no entendimento do IEFA a mineração está sobrestada muito obrigada pela ordem presidenta eu gostaria que a Marília explicasse melhor eu fiz a pergunta objetiva mineradora Guth mineradora Tamisa eu fiz perguntas objetivas não existe nenhuma interpretação errônea ou errada dessa portaria eu fiz as perguntas objetivamente e as respostas objetivas foi de que nenhuma mineradora terá a sua atividade suspensa então eu eu pediria novamente que a Marília pudesse explicar melhor essa última frase dela as mineradoras estão sobrestadas porque de técnica em técnica de tudo legalmente possível a Tamisa foi autorizada e todas as avaliações entrevistas falas de todos os membros do governo depois daquela madrugada foi de que tudo foi feito corretamente de que a Tamisa foi autorizada a minerar sobre todas as questões técnicas resguardadas estava tudo certinho não tem problema nenhum com a Tamisa minerar a Serra do Curral foram várias entrevistas da secretária de Estado ao representante da Supre e a todo mundo que falou do governo em relação a Tamisa então gostaria ela está em audiência pública aqui da comissão especial que visa analisar a PEC do Estado do Malo Tramonte porque inclusive eu acrescentaria então por que que o governo do Estado nas duas vezes em que foi solicitada a prestação de informações o governo não o fez eu citei no início da minha fala não tem recortes não não tem recortes não vamos continuar aqui pelo tempo que foi necessário terminada essa audiência pode chamar outra e a gente continua porque eu não tenho recortes aqui no dia 14 de setembro de 2021 foi aprovada na comissão de constituição e justiça solicitação de informações que nunca foram prestadas porque o governo do Estado não prestou essas informações aprovadas na CCJ porque o procedimento legislativo ele é fundamental quando você vai numa diligência a um determinado órgão do Estado pedindo esclarecimentos de informações tudo muito bonitinho tudo muito lindo queremos proteger a serra como está demorando muito fizemos a portaria mas nós perguntamos ao secretário de Estado de Cultura e Turismo quais eram solicitamos os documentos explicações sobre a tramitação do processo de tombamento a cargo do IEFA em particular exigindo a remessa dos estudos técnicos que constituem o referido dossiê o prazo venceu no dia 11 de junho sem que nós tenhamos identificado que as informações tivessem sido prestadas olha posicionamentos todos nós temos em audiência a gente precisa cuidar do processo legislativo em duas oportunidades o governo do Estado foi solicitado a ele prestação de informações da CCJ a este último requerimento nada o governo trouxe tirou da cartola uma portaria que agora diz que a gente está fazendo uma interpretação errada eu li o artigo 4º eu li o artigo 4º e eu perguntei sobre as mineradoras que já estão lá instaladas a Tamisa terá anulado o seu licenciamento para instalação ou não ela vai se instalar e ao mesmo tempo está tudo protegido eu perguntei duas horas atrás eu não perguntei isso agora então eu gostaria a presidenta que voltasse para que ela possa nos responder de forma objetiva a gente faz a pergunta aqui aí a resposta começa num contexto que eu respeito todo mundo tem o direito de contextualizar o que quiser mas perguntas objetivas nós queremos votar essa PEC no plenário essa semana esse é o nosso esforço por isso nós marcamos uma audiência tão rápido convidando inclusive todos os municípios envolvidos a estarem conosco Marília por gentileza para as suas respostas eu reitero que os próximos empreendimentos os novos empreendimentos não serão aprovados pelo IEFA se não estiverem à luz do artigo segundo essa é a minha resposta Tamisa vai continuar tendo o direito de se instalar como foi aprovado pelo COPAN a Tamisa segundo a CEMAD está por apresentar um novo um novo plano de manejo da fauna e esse plano de manejo se caracteriza como um novo projeto que vai ter que ser aprovado pelo IEFA portanto enquanto isso não for apresentado para o IEFA ela está impedida de de operar a minha pergunta é a seguinte a Tamisa neste momento depois da votação do COPAN de acordo com a portaria e os esclarecimentos que você está nos dando a Tamisa está nesse momento proibida de se instalar na Serra do Curral? não não está proibida não vai se instalar é a sua pergunta vai se instalar ou não? a pergunta é objetiva a pergunta objetiva a Tamisa de acordo com essa portaria portaria de número portaria de número 22 de 2022 de 19 de junho de 2022 a Tamisa está por esta portaria proibida de se instalar na Serra do Curral? desculpa eu entendi se ela estava autorizada ela não vai se instalar ela está proibida essa portaria proíbe a Tamisa de se instalar foi isso foi votado no COPAN autorização de instalação então por essa portaria aqui a Tamisa está proibida de se instalar? sim sim, está proibida e a GUT? a GUT é uma uma mineradora que foi que não nos diz respeito neste momento não diz respeito porque ela está na Serra do Curral então se é a Serra do Curral a portaria diz respeito a Serra do Curral nos diz respeito nesse momento a minha pergunta é a GUT que enquanto nós estamos aqui está lá minerando por força de um termo de ajustamento de conduta assinada pelo governo e a GUT não tem mais ninguém não tem Ministério Público não tem mais ninguém no meio a GUT a partir dessa portaria ela está proibida de operar na Serra do Curral? provisoriamente sim então se eu for lá agora ela não pode operar correto? é uma pergunta é uma pergunta objetiva é uma pergunta Marília nós saímos aqui todos em diligência agora e formos juntos nós o governo todo mundo e lá na porta da GUT porque nós deputadas fomos impedidas de entrar nós teremos condições de entrar e interromper as atividades da GUT porque de acordo com essa portaria ela não pode continuar operando correto? provisoriamente sim então duas questões importantes a partir dessa portaria a GUT não pode mais operar provisoriamente o que possibilitará que ela opere? é o artigo 4º? bom a GUT foi legalmente adquiriu legalmente o direito de minerar se eu voltar atrás na realidade o que acontecerá seria uma insegurança jurídica no país qual foi a legalidade adquirida pela GUT? mas qual isso a proteção provisória que está cautelando toda a serra compreendida nos municípios de Nova Lima Belo Horizonte e Sabará a GUT está em um desses três municípios no caso está no município de Belo Horizonte ela está operando nesse momento sob força de um termo de ajustamento de conduta ela não obteve licenciamento prévio ela não cumpriu os requisitos prévios de instalação ela começou a minerar depois disso veio um termo de ajustamento de conduta assinado pelo governo através da SEMAD e a GUT que foi renovado agora então a minha pergunta é como fica a mineradora GUT que opera por força de um termo de ajustamento de conduta assinado pelo próprio governo com a mineradora como é que vão ficar as operações da GUT a partir dessa portaria deputada Bia deixa eu só fazer um parente aqui pela ordem é o seguinte no dia 25 de maio a prefeitura de BH com a fiscalização municipal e a guarda municipal eles interditaram a mina Boa Vista lá no Taquari que era a GUT ela voltou a fazer a exploração aí eles tiveram que montá-la então acredito eu que ela esteja com alguma liminar alguma coisa porque como é que ela vai desrespeitar do jeito que ela está desrespeitando a prefeitura teve lá com a guarda municipal com a fiscalização interditou eles continuaram a minerar e a prefeitura foi de Belo Horizonte a prefeitura de BH e montou essa empresa eu e deputada Ana Paula estivemos numa audiência pública audiência pública não perdão numa visita técnica visita técnica da comissão de administração pública a mineradora está atuando ela está minerando enquanto nós estamos aqui ela estava no dia tanto é que o advogado o suposto advogado nos informou que ela estava dentro da legalidade operando de acordo com todas as normas técnicas e legais e que portanto não nos daria permissão para entrar e fazer nenhuma fiscalização então no momento nós estamos aqui a GUT está operando a minha pergunta é em relação a mineradora GUT que só opera porque o governo do estado ajustou a conduta com ela transformando a mineração pirata nos termos da vereadora Bela uma mineração pirata numa mineração regular por um termo de ajustamento de conduta que o governo assinou com a GUT sem ouvir o município porque o município só serve para ser ouvido em alguns momentos em outros de acordo com o governo não precisa o termo de ajustamento de conduta não teve a participação do município de Belo Horizonte então a minha pergunta é para a gente sair dessa audiência entendendo corretamente a portaria a mineradora GUT que funciona hoje por um termo de ajustamento de conduta assinado entre o governo Zema e a mineradora por esta portaria ela também está ela está proibida de continuar operando bom esse TAC foi firmado com a área ambiental então nós estamos tomando conhecimento dele agora eu vou encaminhar para o jurídico para dirimir essas dúvidas e envio o parecer não não a senhora está dizendo que a senhora não tinha conhecimento de que a mineradora GUT opera na Serra do Curral essa é uma questão ambiental não diz respeito a área do patrimônio sim mas a senhora acabou de dizer que está tomando conhecimento nesse momento o que eu quero entender é que a senhora não tem não tinha conhecimento até esse momento de que a mineradora GUT opera na Serra do Curral amplamente divulgado mas oficialmente não Marília deputada Beatriz Serqueira eu faço aqui uma intervenção para darmos aqui seguimento ao trabalho e quero registrar aqui convidar Marília secretária Leônidas todos e todas aqui nós estivemos lá como a deputada Beatriz que a Cris bem colocou na mineradora GUT há dez dias atrás cerca de dez dias atrás fazendo uma visita técnica fomos impedidas de entrar no entanto durante inclusive Adriana foi nos perguntado pelo próprio senhor que se apresentou como advogado da mineradora se a CPI estava em curso dando a entender que se a CPI estivesse em curso a gente poderia estaríamos ali estaria franqueado o nosso acesso fomos impedidas no entanto durante todo o tempo que nós passamos lá caminhões e caminhões e caminhões saíram demonstrando claramente que existe sim um processo acontecendo lá volumoso foi observado no dia da visita técnica é observado cotidianamente pelos moradores Clóvis teve aqui e registrou durante o dia especialmente à noite na última quinta-feira estivemos lá presencialmente com moradores da região e a movimentação continuava então há sim um processo acontecendo mesmo com tudo isso que foi escrito aqui descrito aqui infelizmente nós não não pudemos ter acesso a as dependências da mineração para averiguar e deixar tudo isso relatado no parecer da visita técnica mas contra fatos não há argumentos está acontecendo é visivelmente tínhamos lá um técnico da Secretaria de Meio Ambiente que não soube reportar para nós qual foi a última vistoria qual foi o último processo de fiscalização ali ocorrido e os moradores demonstram através de filmagens uma parte do topo da serra sendo completamente corruído em menos de 24 horas naquela região então queria só deixar isso aqui claro porque foram observações feitas com a visita técnica aqui da casa tudo isso está devidamente documentado quero aqui também dizer que no início nós colocamos aqui o principal motivo desta nossa audiência hoje da comissão especial de análise da PEC do tomamento da Serra do Curral esclarecer esclarecer dúvidas tecnicamente juridicamente conceitualmente ouvir a sociedade civil e deixar claro para os senhores deputados senhoras deputadas que votarão essa proposta em plenário a importância do tombamento da Serra do Curral então antes de encerrar aqui a nossa audiência eu queria só indagar aqui a nossa relatora deputada Beatriz Serqueira se nós ouvimos muitas questões aqui hoje algumas que até o momento nós não tínhamos informações para subsidiar o relatório que foi apresentado eu queria saber indago deputada se a nossa audiência aqui trouxe elementos e colaborará para que o relatório possa ser analisado completado ou reformulado de acordo com a escuta que ocorreu aqui hoje na nossa audiência sim presidente acho que a audiência cumpriu plenamente seus objetivos de fundamentar a nossa fundamentar ainda mais a nossa elaboração técnica nós já havíamos a assembleia já havia realizado três audiências públicas em diferentes comissões tanto na administração pública quanto na comissão de meio ambiente da casa e as três visitas técnicas também que foram realizadas requerimento de minha autoria na comissão de administração pública então essa audiência com a escuta de todos que estiveram presentes todos os municípios envolvidos que também foram convidados então foi uma audiência que cumpriu plenamente seus objetivos nos dará condições de acrescentar nessas informações na elaboração de um novo parecer que dê conta de toda a discussão acho que é importante que vossa excelência esclareceu a competência de tombamento definitivo ela não é um processo um procedimento legislativo ela é um procedimento administrativo no âmbito da competência dos órgãos que têm a competência de fazê-lo e portanto nós tomamos o cuidado de não substituir exatamente para que não ocorram questionamentos que possam inviabilizar a própria votação da PEC aqui na Assembleia como também a sua efetividade nós cuidamos de garantir o tombamento na Constituição do Estado e todas as demais diretrizes elas são definidas pelos procedimentos próprios e votadas no CONEP já existe um processo avançadíssimo já existe um dossiê de tombamento nós tínhamos muito receio de que esse dossiê acabasse por ser criminalizado e desqualificado como se ele não fosse o parâmetro essa audiência demonstrou claramente que não é esse o caminho que se segue ninguém do governo que aqui veio questionou o dossiê o que acho que foi um elemento importante e que guiará inclusive o nosso trabalho então quer dizer é um tombamento é um dossiê já aprovado pelo IEFA plenamente então reconhecido que está na fase final de acordo com os representantes do governo do estado então a nossa função na PEC é garantir da proteção constitucional à serra e todas as diretrizes são feitas através desse amplo estudo e pesquisa como já foi feito já aprovado pelo IEFA só lamento tanta demora eu continuo avaliando que entre liberar mineração e proteger a serra optou-se por liberar a mineração e só depois de entender a ampla repercussão o amplo processo de questionamento ao governo do estado dessa opção de liberar é que o governo começa agora a se movimentar movimentação inclusive que nos desperta muita insegurança porque nenhuma informação foi prestada conforme os requerimentos aprovados nenhuma informação foi prestada à casa que poderia ter sido importante não só para o próprio processo legislativo mas para toda a sociedade ter acesso a todas as informações então acho que são essas as considerações e façamos aí o nosso trabalho enquanto comissão especial deputada Beatriz aproveitar aqui a oportunidade para registrar na data do dia 13 de de junho às 21 horas nós recebemos foi protocolado aqui na assembleia uma resposta ao requerimento de minha autoria requerimento 11.014 de 2022 e naquela ocasião solicitava que fosse encaminhada ao presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais pedido de informação sobre os impactos ao patrimônio da Serra do Curral decorrentes da aprovação do pedido de licenciamento da mineradora Taquariu então queria registrar aqui que na data do dia 13 nós recebemos esse relatório à noite eu tive acesso a ele no final de semana agora do feriado vou aproveitar a oportunidade para compartilhar porque nele tem algumas informações basicamente as que foram já reportadas aqui que foram verbalizadas inclusive pela Marília também pelo Leônidas mas é um documento que vai nos ser útil também para completar aqui as informações eu quero perguntar ao quero passar a palavra ao Leônidas pois não para também suas considerações finais Leônidas eu agradeço presidente pelo convite de estar aqui na casa debatendo essa casa que tem um papel fundamental para a democracia para o debate que tem feito as audiências públicas Ana Paula e obrigado pelo convite e eu no mesmo dia eu estava assistindo naquele momento e ouvi aqui na Assembleia dizer que não tínhamos enviado documentos documentos informações eu liguei para minha chefe de cabinete e nós enviamos talvez tardiamente às nove horas mas eu quero reiterar o meu compromisso como secretário de Estado que nunca na minha gestão deixamos de enviar nenhuma informação à Assembleia agora tem uma informação que ainda está sendo construída que não venceu o prazo ainda mas a equipe da Secult e o IEF estão trabalhando para enviar as informações e dizer que desde que assumi a secretaria o processo de tombamento ele não parou ele vem caminhando em tratativas com o Ministério Público com os órgãos das prefeituras e sobretudo dentro do corpo técnico o estudo e hoje esses dias quando a equipe técnica avalia que é preciso fazer o acautelamento é a primeira vez na história do Instituto Patrimônio Histórico que se usa desse instrumento formatado em 2012 eu acho que o Instituto e há uma esperança uma alegria dentro do Instituto muito grande de que a serra a partir desse acautelamento e dos processos que virão está protegida os empreendimentos que estão licenciados nesse momento terão que ter aval do IEFA todos deverão passar pelo IEFA deverão passar pelo Instituto do Patrimônio Histórico de Minas Gerais e pelo Conep é isso que está na portaria o acautelamento é um tombamento previsório e que nos próximos dias eu me comprometo a levar inclusive esse acautelamento ele tem que ser levado ao Conep para referendar e vamos levar o estudo e proceder o tombamento ou não eu digo isso porque quem decide é o Conep eu não posso antecipar nenhum veredito mas o entendimento do Instituto do Patrimônio Histórico da Cultura é de que esse monumento natural de Belo Horizonte esse patrimônio histórico com as suas visadas com a sua morfologia precisa para agora e para a posteridade sobretudo ser um grande monumento um parque conservado para que Belo Horizonte respire aí nos tempos que virão muito obrigado obrigado a todos pela paciência em nos ouvir e deputada que eu tenho muito apreço por você desde muito tempo muito obrigado pelo convite sempre que chamar eu estarei aqui obrigado muito obrigada Leônidas eu quero aqui também de público agradecer a sua presença aqui conosco você que se faz presente sempre quando convidado as audiências fazemos audiências aqui em outras comissões também comparece sem a necessidade da convocação que demonstra o seu compromisso pessoal individual com a coisa pública a gente está tratando aqui de questões que perpassam o governo questões que foram que aconteceram até antes mesmo de sua chegada mas hoje na função de secretário a gente indaga levanta todas essas questões inclusive quero registrar aqui que nós vamos também aprovar aqui alguns requerimentos que surgem a partir das colocações aqui feitas e de algumas questões que vieram ali naquele relatório que não foi possível ainda a leitura em função do horário que ele foi distribuído durante o recesso parlamentar da semana passada então faremos aqui a leitura de mais alguns requerimentos e eu quero agradecer a sua presença e ficaremos de fato Leônidas felizes quando a gente tiver a Serra do Curral devidamente protegida de todos os processos de degradação especialmente a mineração e todos os outros que podem atingir aí o nosso patrimônio da Serra do Curral deputado Beatriz Serqueira as informações documento foi assinado eletronicamente no dia 13 de junho às 21 horas e 23 minutos um pouco mais de respeito sabe por quê? porque a comissão especial que estava com reunião marcada era para dia 13 de manhã às 21 e 23 nós já tínhamos realizado a primeira reunião o parecer já estava disponível o prazo venceu no dia 11 de junho e nós estávamos possivelmente já poderíamos ter votado o parecer então eu pedi pela ordem para esclarecer presidente as informações chegaram depois que o parecer já tinha sido apresentado à comissão e distribuído e de um assunto tão relevante esperou-se todo o período talvez depois de ter escutado alguém falar sobre a ausência de respostas é que essas informações chegaram as informações não chegaram no tempo correto e as informações foram assinadas digitalmente aqui eletronicamente perdão 21 horas e 23 minutos nós distribuímos o parecer no período da manhã do mesmo dia na segunda-feira dia 13 e esse horário já tínhamos começado a nova reunião que discutiria o parecer então eu só estou resgatando para não parecer que foram prestadas as informações e que eu disse que não foram não foram foram depois do prazo depois que o parecer já estava inclusive distribuído um assunto com tanta relevância assim como a mineradora Guti que é de conhecimento público que ela está lá operando na Serra do Curral de tanta relevância essa PEC a comissão especial foi designada na quinta-feira lida em plenário e mesmo na quinta-feira lida em plenário só chegou aqui o documento eletronicamente assinado depois de distribuído o parecer então só para colocar a cronologia corretamente eu só uma coisa que no dia 10 de junho a Câmara que eu não vi o oficial e o IEF foi convidado lá na Guti nossa senhora aqui ó o pessoal está me lembrando que no dia 10 de junho a Câmara Municipal de Belo Horizonte fez uma visita à mineradora Guti porque a Câmara atua nós atuamos atuamos todos juntos na indefesa juntas no caso em defesa da Serra do Curral o IEF foi convidado como é que o IEF vem aqui agora e fala que não tem conhecimento da mineradora Guti o IEF foi um dos convidados pela Câmara Municipal de Belo Horizonte a acompanhar a visita técnica da Câmara Municipal numa visita que aconteceu no dia 10 de junho é isso mesmo? que o objetivo era a mineradora Guti está aqui o requerimento da Câmara Municipal está aqui a relação de convidados foram convidados aqui ó representantes dos órgãos estaduais secretários de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promotor de Justiça presidenta do IEF como é que a gente não sabe que a mineradora Guti está lá destruindo a Serra do Curral que é uma informação nova para a gente trazida hoje é isso, presidente obrigado obrigado deputada Beatriz com a palavra deputado Mauro Tramante para suas considerações finais muito bem eu acho que depois de tantas horas nós estamos aqui há tantas horas já participando de tantas audiências de tantos debates eu acho que agora já basta eu acho que já deu o que tinha que ser informado já foi informado as documentações que chegaram eu acho que já são suficientes eu acho que já temos subsídios bastante para poder apresentar essa proposta e se tiver alguma mudança nós vamos apresentar também e se tiver algum já é apto a gente já botar para votação nós vamos colocar em votação aí já acabar com essa história de uma vez e dar um ponto final a essa tão polêmica que está aqui desde 2021 desde junho de 2021 nós apresentamos mas só agora no final que está dando essa polêmica por quê? porque muitos acreditavam que isso não fosse para frente muitos acreditavam que isso não iria vingar e como agora está vingando como agora tem que ter uma solução começam a se preocupar mais bom a gente sabe que essa mineração não é de agora que acontece isso vem de décadas e décadas atrás se alguém deveria fiscalizar no passado se fez ou não fez isso não é hora de chorar o grande problema é que nós temos que ter limites nós temos que mostrar para as mineradoras para as empresas que existem leis que existem determinações legais que existem aí uma situação que não pode ultrapassar posso citar alguns meses atrás que a Polícia Federal prendeu gente aí que estava minerando ao lado da BR-040 que nós colocamos na televisão na época estava minerando na BR-040 arrancando minério minério na tora na tora sem tipo de autorização nenhum na BR-040 na cara de todo mundo quer dizer essas empresas elas têm que saber que existem leis existem limites é isso que nós queremos que aconteça parabéns pela sua audiência agradeço também ao nosso querido Leônidas secretário aos nossos deputados senhoras e senhoras que estiveram conosco desde as 9 horas da manhã estamos aqui até agora às 14h20 e ainda temos que aprovar alguns requerimentos e com certeza amanhã nós definiremos o nosso relatório se tiver alguma mudança ou não todos saberão com certeza abertamente é assim que é o nosso trabalho obrigado a todos muito obrigada deputado Mauro passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa três requerimentos de autoria mas eu posso ler não posso ler mas eu tenho que suspender não não ah sim só um momento vamos aguardar aqui só um minutinho para a recomposição do quórum para a leitura dos requerimentos tchau obrigado querido tudo de bom suspendei por alguns minutinhos a reunião para a recomposição do quórum para a imediata suspensão direcionada a semana diretada sim meio ambiente e o IER passa a fiscalização considerando essa portaria se essa mesa não pode a busca não pode enquanto enquanto vai se redigindo lerei aqui passarei para a próxima fase da nossa audiência passa-se a segunda fase da terceira parte da audiência da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa três requerimentos de autoria conjunto das deputadas Ana Paula Siqueira Beatriz Serqueira e deputado Mauro Tramonte requerimentos que se originam a partir das colocações feitas aqui e da resposta ao requerimento 11.014 de 2022 requer seja encaminhado requerimento de número 12.660 de 2022 requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo pedido de informações para que esclareça o porquê de o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais ao responder o pedido de informações contido no requerimento 11.014 de 2022 sobre o impacto potencial da Tamisa na área a ser protegida em âmbito estadual da Serra do Curral alegou posicionamentos emitidos para a versão anterior ao projeto CMST que teve licenciamento requerido em 2014 mas que foi arquivado em 29 de maio de 2019 a pedido do empreendedor e justifique 1.014 de 2022 se o EFA contratou um estudo de vulto para fundamentar o tombamento e o novo licenciamento teve início em janeiro de 2020 após a contratação e o início dos referidos estudos como é possível que a manifestação da entidade permaneça com os mesmos paradigmas dois os impactos ao patrimônio cultural da Serra do Curral que antes no âmbito do Estado ainda estavam na esfera de interesse de preservação mudaram de configuração pois há um dossiê e um processo de tombamento em fase final então por que a não atualização da avaliação do IEFA no momento em que é acionado pela Assembleia Legislativa por meio do requerimento 11.014 de 2022 requerimento 12.661 de 2022 requer seja encaminhada a presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais pedido de informações considerando a não apreciação do dossiê de tombamento da Serra do Curral até a presente data decorridos um ano e três meses da entrega e que a demora na apreciação importa mudanças nas condições objetivas da área objeto de estudo e dificulta a aprovação das diretrizes de proteção contidas no estudo para cada uma das sub-áreas identificadas como passíveis de proteção como no caso da Serra do Curral onde novas construções ocupações e direitos surgem a todo momento e considerando ainda a portaria do IEFA 29 de 3 de julho de 2012 que dispõe sobre os procedimentos e instrução dos processos de tombamento no âmbito do IEFA artigo 12 prevê que a presidência do Instituto que exerce a função de secretária executiva do Conep poderá em casa eminente e comprovada ameaça ao bem cultural declarar a sua proteção provisória a de referendo no Conep que somente ocorreu em 20 de junho de 2022 indaga-se quais as razões levaram o IEFA Minas Gerais a demorar cerca de seis meses para solicitar novo prazo e novos estudos ao Ministério Público de Minas Gerais mesmo depois de se comprometer a levar o estudo para apreciação do Conep quais as razões do Conep o órgão colegiado competente não ter sido ouvido sobre esses sucessivos adiamentos e novas estratégias à escuta da sociedade quais as razões do Conep não ter participado ou se pronunciado sobre as etapas acima mencionadas porque não foi o Conep responsável por conduzir a discussão com a sociedade e os municípios a quem cabe a responsabilidade pelos custos adicionais e pelas eventuais perdas de bens culturais identificando o tomamento específico resultante da demora da submissão do Conep aos estudos realizados e pagos quem se responsabilizar pela desconfiguração da paisagem que deveria ser protegida de acordo com os estudos requerimento de número 12.662 de 2022 requer seja encaminhada a presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico Artístico de Minas Gerais pedido de informações considerando o ofício de gabinete de número 160 de 2018 de 20 de fevereiro de 2018 que se refere à resposta ao pedido de manifestação do IEF sobre a avaliação de EPIC e REPIC e impacto cultural do empreendimento Projeto Complexo Minerário da Serra do Taquaril Taquaril Mineração fase de licenciamento referente à licença prévia municípios de Nova Lima e Sabará e no qual o órgão afirma que o empreendedor encaminhou ao IEF os estudos previstos na deliberação normativa do Conep 007 de 2014 e na portaria do IEF 52 barra 2014 e que o empreendimento não se encontra em áreas de proteção até o momento e ainda considerando o ofício 1403 de 2018 de 14 de dezembro de 2018 que se refere à resposta ao pedido de manifestações do IEF sobre a avaliação do condicionante impacto cultural de empreendimento Projeto Complexo Minerário da Serra do Taquaril fase de licenciamento referente à licença de instalação municípios de Nova Lima e Sabará no qual afirma-se que o estudo determinado pela deliberação normativa do Conep 07 barra 2014 o plano de recuperação de áreas degradadas a manifestação do IFAM foram avaliados e a condicionante requerida pelo IEF cumprida e no qual consta manifestação favorável do Instituto ao prosseguimento do licenciamento com a observação de que o prosseguimento do licenciamento ambiental não exime o empreendedor a responsabilidade em relação a quaisquer danos do patrimônio cultural acautelado ou que venha a ser futuramente protegido indaga-se porque não foi expressamente mencionado nesse documento que se trata do empreendimento que implica potencialmente intervenções em área de objeto do termo de compromisso com o Ministério Público para a contratação de estudos para o tombamento e adicionalmente no que se refere o ofício 1403 de 2018 porque não foi mencionada a abertura do processo de tombamento da Serra do Curral em 26 de junho de 2018 e também requerimento de número requerimento de número 12.663 de 2022 requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que tendem em vista a portaria do IEFA 22 barra 2022 de 19 de junho de 2022 que determina a proteção provisória da Serra do Curral suspenda as atividades da mineradora Gutschit localizada na Serra do Curral e requerimento 12.664 de 2022 que seja encaminhada ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais pedido de providência para que tendem em vista a portaria do IEFA 22 de 2022 em 19 de junho que determina a proteção provisória da Serra do Curral fiscalize a operação da mineradora Gutschit localizada na Serra do Curral em votação o requerimento aprovado o requerimento esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundo e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramento selecionando-se a comissão o dia e o horário do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos convidados e do público presente convocam os membros da comissão os membros da comissão para a reunião extraordinária ser realizada dia 21 de junho de 2022 às 9 horas da manhã com a finalidade de apreciar o parecer sobre a proposta de emenda à Constituição 67 de 2021 determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos agradeço Obrigado. Obrigado. Obrigado.